Os aventureiros estavam se dirigindo pelo perigoso caminho até Dead Snows, aonde eles deveriam, devem se encontrar com a líder da cidade para que possamos comprar aço frio para continuar o combate contra as criaturas demoníacas. Mas o caminho não foi tão fácil quanto os aventureiros esperavam. Uma armadilha fora armada no alto do desfiladeiro, pedras começaram a despencar. O clérigo Durmoth, coitado, foi arremessado para longe de seu cavalo. Vários cavalos, ó, cavalos na campanha do Gruntar, curiosamente morreram ou tiveram de ser sacrificados após tal avalanche. E as pedras cercaram os aventureiros e aí veio o combate. Vários orcs e um ogre cercaram o grupo. O sangue corria por todos os lados. E neste momento, Malcávio usou de todas as suas habilidades de se esconder, se esgueirar por entre as pedras e desferiu várias flechadas certeiras. Estão dizendo no chat que foi Pentakill? Eu acho que foi, eu acho que eu matei esse... Pentakill! Pentakill! Oi! E no final... Mas o KS do Ogro não foi do Malcávio, foi de quem? Por que matou o Ogro no fim? Não lembro, cara. Acho que foi o Kebab, não foi? Isso eu não lembro. Eu tava lutando com o Ogro, mas acho que foi o Berrolder que deu a última porrada. Eu achava que era o Gimbo. Turmófio, Clérigo, quase se foi nesse combate. Apanhou de todos os lados, mas conseguiu ficar vivo no fim. E ele proferiu uma frase que até hoje ecoa nos ouvidos de Malcávio. Hiller morto, não cura. No final... Eu tenho falado isso direto no Darkest Angel. No final do combate, os heróis saíram vitoriosos. Às custas de seus cavalos e da sua segurança e da sua honra. E ao chegarem Dead Snows, feridos, maltratados e maltrapilhos, eles viram um grupo de aventureiros no centro da cidade, conversando junto à governante da cidade, que tentava acalmar uma multidão que estava nervosa. E estes aventureiros... E um deles... Um homem alto, forte, fuloso, parrudo, duas espadas na cintura, baixou seu capuz e disse pode deixar que nós vamos tomar conta aqui, porque eu sou Sousa, o bárbaro. E assim a gente encerrou o último episódio com a aparição do Sousa. O mais foda bárbaro de todo o norte de Faeran. Foda-se já. Sete de Wisdom? Não, o Sousa não tinha, não tinha. Não tinha nada negativo, eu acho, com o Sousa, né? Acho que não. Inteligência, acho que era inteligência que eu tinha negativo. Era inteligência que era oito. É, acho que era oito. Duas coisas. Coloquei você na fogueira. Como fazer ficha com o Gruntar com os pontos que eles distribuem sem ter alguma coisa negativa, cara? A minha Wisdom era oito. A tua inteligência era oito. Todo mundo tinha algum oito. Ou era isso, ou era tudo assim. Ficha 15. Então, Zé, você esqueceu de falar do maior inimigo que a gente enfrentou na última batalha, pô? Que ogro, o quê? Foi o Pet. É, o Pet é que bateu pra Dedéu, velho. Aquele gatinho lá, Pet, pequeno Pet, puffzinho, né? O cara tomou uma luz atrás dele, olha lá, cara. Parece até que é um santo que a gente tá conversando agora. Santo Dan, olha lá. Vou pegar o livro de clérigo. Vou rezar pra perronar. Ok. Então, galera, é o seguinte. Deixa eu só dar uma arrebatada aqui. Os jogadores, eles, nas aventuras anteriores, eles conseguiram descobrir um dos inimigos, um dos pontos fortes do exército do King of Bold, né? do Rei Orc, que é o Gaznef. É uma criatura mágica, quer dizer, é uma criatura que... É uma criatura... Eu tenho até o desenho dela aqui, ó. Essa criatura, ela é uma criatura mágica, extremamente poderosa, principalmente porque ela absorve magia. Ela tem um efeito muito peculiar quando ela entra em contato com a magia. Inclusive, essa criatura, ela é uma das principais, a principal causa de Silver and Moon ter sido destruída. Porque muitas das defesas de Silver and Moon são defesas mágicas e, obviamente, o Gaznef fez um estrago danado nesse sentido. Dito isso, os jogadores acabaram descobrindo que esse Gaznef, ele é uma criatura originalmente feita em Cormir, um dragão, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas era um dragão que criou esses monstros e os jogadores descobriram isso e descobriram o ponto fraco dessa criatura, que são armas feitas com aço frio, né? Cold Iron aí, a gente traduziu como aço frio, que fica melhor, enfim. Mas é o Cold Iron aí. E Almeister, então, pediu aos jogadores que fossem até Dead Snow, uma cidade, uma vila relativamente próxima, que tem uma concentração legal de minas com esse metal e entregou dinheiro para eles e pediu para que eles fossem lá e comprassem todas as armas que eles pudessem encontrar. A gente tem que fazer... Acho que eu não vou fazer vídeo não, o Azeco, já estamos no meio da parada, mas eu tenho que dar um pausezinho só para postar o... Porque eu não divulguei a live, mas... Ok, dito isso, os jogadores foram emboscados, como o Azeco falou, e chegaram na cidade no meio de uma certa confusão. Porque, aparentemente, pelo que a galera pode entender, a cidade, ela... Ela está sem defesas, ou ela está com problema em relação aos orques. E os moradores estavam reclamando. Vocês estão chegando na cidade agora, vocês não sabem exatamente quem era, mas estava rolando uma reclamação ali em relação à segurança da cidade, à segurança de modo geral. E o Sousa, é o bárbaro ali, o antigo personagem do Azeco, ele... É... Interrompeu ali aquela reunião, aquele bate-papo, e falou que ele ia... Comandava alguns homens, e ele ia dar um jeito nessa brincadeira, desde que o preço certo fosse pago. E aí a gente encerrou a aventura. É... Então, só para fazer um resumo final. A galera está em Dead Snows, basicamente, para comprar a arma de aço frio, com o de Iron. Tem que comprar isso. Para isso, eles vão conversar, foram mandados para conversar com a... A líder da cidade, a Lady Ice Spear, e... Beleza, a gente parou nesse ponto. Ok, então, vamos lá, galerinha. É o seguinte, vocês estão aí em Dead Snows, a Sousa se apresentou e fez aquela chegada lá, e aí eu vou... Essa reunião, ela meio que se encerra. A Lady Ice Spear, ela chama o Sousa para conversar e acertar os termos. Eles saem ali da... Dessa reunião, ela se dispersa, a galera sai, vaza, e... Vocês ficam ali, tá? No... No... No meio das ruas. Eu... Eu criei, tem um mapinha aqui, esse mapinha é oficial de Forgotten, de Dead Snows, ou pelo menos... Mal ou menos. Botei vocês aí no mapinha, dá para ter mais ou menos uma ideia. Essa reunião, ela estava sendo... Estava acontecendo... Foi mais ou menos na entrada da cidade. Sei lá. Pode ser... Não pensei nisso antes, né? Mas enfim, foi aqui assim. Pronto. Esse foi o ping mais Andoker da vira-verda. É, foi. Era uma praça, uma pracinha que tinha ali, e é isso. Dead Snows, só uma descrição rápida de Dead Snows, tá? Dead Snows fica meio que no cu do mundo, tá? É... É uma cidadezinha, é uma vilazinha pequena, ela é murada, o muro dela está bem caidinho, bem baqueado já. Em volta de Dead Snows tem algumas fazendas, dá para ver aí um pouquinho. Aqui essa parte é uma bagunça, é o gueto, digamos assim, tá? O gueto de Dead Snows. E... Essa cidade, ela é muito pequena para estar na Confederação de Silvermachas, mas como um favor, foi uma camaradagem aí que a Confederação fez com Lady Ice Spear, eles deixaram eles entrar e tal, fica meio assim, eles não têm vaga no conselho, mas eles estão aí junto do... da parada. Ok. É isso. Lady Ice Spear saiu, tá? Ela saiu, ela foi mais ou menos em direção a um... sudoeste? Não, sudeste. Ali para o sete ela foi, pronto. É... Vocês ficam... não perdidos, né? Mas estão aí, acabaram de chegar na cidade. Essa é a hora que vocês falam o que vocês vão fazer, se vocês vão para uma acomodação, alguma coisa assim... que horas do dia são, mestre? Vocês chegaram mais ou menos umas 10 horas da manhã, algo desse tipo. Não, eu vou... eu vou falar para o grupo. Vamos... vamos... como é o nome da mulher lá? O Spear? Ice Spear. Isso. Ice... Spear. Vamos falar logo com a Ice Spear. Vamos fechar logo nossa missão. vamos, Lander. Vamos, vamos falar logo com ela. É, vai cedo para procurarmos lugar para descansar. Como eu falei, ela foi ali para a direção daquele set no mapa, no canto da cidade. Tipo assim, Linz, eu falo assim, bota o moral no pessoal, mas não me mexo não, sabe? Eu estou botando pilha para a galera ir para eu seguir. Cara, o cara bota a pilha, mas não vai, né? Não, vai. Vou botar o fete para vocês lá comprar seus lábios que eu vou ficar aqui tomando, guardando o lugar de vocês na taverna, mas pode ir. Está tranquilo. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, pô. Garantir que ninguém pega nossa missão na taverna. O Malkav só abaixa, né, a máscara que ele usa constantemente para não estar muito na vista, mas eu não abaixo o meu capuz, não. Continuo meio que escondido porque eu sou um cara procurado. Só para não assustar muito. Eu vou, eu vi que o Kebab botou pilha e a galera está meio indecisa e eu olho para trás e falo... Vamos, vamos. Venham. Parece que estão com medo. Parece que consigo. Vamos nessa. Vamos resolver isso logo. Partiu. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Vocês vão em direção ali a... Mais ou menos seguindo para onde ela foi, tá? Ela está indo para uma casa, dá para você ver, é como se fosse uma mansão de dois andares. Em volta dessa mansão tem um muro, tem uma murada ali. É... A comitiva dela está com ela, mais uns três guardas, o Sousa e os dois caras que estavam com o Sousa. Eles passam, entram direto pelo portão e entram, tá? A gente não consegue parar eles não, não dá? Vocês querem tentar chegar mais rápido e parar eles? Eu quero, eu vou botar ela no meio do caminho. É? Tá bom, vocês conseguem apertar o passo e, tipo, chamar e... Seis não, eu deixo o Kebab na frente. Só vai o Kebab? É, o Kebab apertou o passo, eu fiquei olhando para ele e pensei, vamos ver hoje o que essa porra vai dar. Ok. De qualquer coisa eu falo, não, estava comigo não, não conheço esse cara não, bicho. Milady, Milady, ela é novinha, Gruntal, ou ela é uma senhora já? Ah, ela é uma senhora, cara. Não é novinha, não é muito velha, deve ter uns... 40 e pouco, sei lá. Só para saber se eu chamo ela de senhora ou de... ou de... Lady, né? Vamos chamar de senhora. Senhora? Senhora, por favor. Tá, você se aproxima e a comitiva ela meio que dá uma parada. Eles param, olham assim para você. Eu faço uma reverência assim, temos um assunto urgente para tratar aqui em nome de Alminster. Rola um dado aí. Eita, mexa. Vontade. Sacanagem, só para ver. Só para não dar um, né, essa porra. que é babo, que é babo já soltou. Ela apaixonou. Ela apaixonou do negão. Uhul. Quando ela ouviu aquela voz por trás dela, ela apaixonou. Uhul. Deixa eu puxar o quebab aqui. O grupo, depois a gente conversa aí, toma aí a bolsa do dinheiro aí, vocês compram lá que eu vou ter um papo aqui com a... Vou passar uma lá nessa casa aqui que é melhor. Ô, gruta, ela é baixinha assim, tipo, não, não, né? Só para saber assim. Não, ela tem um metro e sessenta mais ou menos. Ah, tudo bem. Ok. Beleza, cara, você fala essa parada, a Lady Aspira, ela para, olha para você, ela levanta a sobrancelha assim e ela pergunta, é o Minster? Eu faço mais uma reverência, sabe? Assim, de maneira positiva, de maneira muito educada. aí ela olha para o Sousa e para os caras que estão ali e ela faz tipo, puta que pariu, velho, que porra aí. Aí ela fala assim, siga-me, por favor, nós vamos até a nossa residência. Opa, beleza. Levo meus amigos. Aí ela olha para você assim, vem, 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 vem. Que nem pedir carona, né? Um só pede carona e depois... Aí ela, de novo, ela para, dá uma olhada, traga todos, por favor. Venham, vamos acelerar esse processo. Agora a gente tem dois grupos de guerreiros nivelados ali, né? Esse, esse do Sousa e o... É... Tá, beleza, vocês, vocês seguem, é... Boa Kebab adiantou um pouco aqui a história. Isso sempre é bom adiantar, cara, gostei. O que o 20 não faz, né? Vocês... É... Vocês passam direto pelo portão, tinham os guardas ali no portão, tá? É relativamente segura aí a mansão dela, tem um jardim bem cuidado, a muralha aí, o muro na parte da casa dela tá toda bem, bem interessante, tá toda bem certinha, né? Então vocês passam direto pelos guardas e... É... Chegando lá dentro, no hall, ela pergunta assim, que assunto eu me esterteiria comigo? Ela pergunta assim, só... Ela... Ela te dá o tom assim da, tipo, ela quer saber o que que é pra ver o que que ela vai atender primeiro, entendeu? É o que você entende. Entendi, eu olho pro grupo assim, eu não sou o cara mais carismático, apesar dela estar meio apaixonada por mim, Ela perguntou pra você, cara. Kebab, ela perguntou pra você, cara. Tá bom, eu dou uma olhadinha pro lado, pro outro assim, quem responde, senhora, nós estamos aqui em busca de adquirir, pra adquirir metal frio. Metal frio. E assim enfrentar o... Metal frio. Como é que é o nome do monstrinho? Eu olho pra ele assim, Gassneff. Os Gassneff. E aí ela... Eu dou uma costela do Lander assim, do tipo, vai pra frente aí, cara, toma falatório aí, tu que é o cara do carisma, pô. É o que eu penso, cara. Uma ótima oportunidade de negócio. Não, mas por que tu foi falar que a porra do Cold Air era pra matar o rebicho que tá acabando com tudo? Você quer... Tá, tá, vamos lá, vamos lá. Estou falando com a mulher lá, pô. Estou usando. Ela faz uma cara de what the fuck assim, ô Kebab. Ela olha assim pra você e ela... Ela dá uma balançada na cabeça e olha pro Souza e aí ela meio que dá uma coçada e fala. Não, o Mr. deu alguma forma de identificação pra gente se identificar pra ela? Sim. Na verdade, minha senhora, o que temos aqui é uma ótima oferta de negócio? Inclusive, temos uma carta, amigo meio elfo. Acho que poderíamos mostrar a ela a carta. Sim, sim, claro. Pois não. É tipo assim, eu deixo a galera falar, sabe, porque meio que eu tô na frente da conversa mas eu não quero falar as paradas, sabe? Tô querendo botar os caras na frente. Aí eu meio que dou um passo pra trás e abro um pouquinho aqui a blusa pra deixar ela feita. Kebab, quebab, dê a carta pra ela, Kebab. Beleza. Ela pega a carta, ela olha o selo, tá? E você vê que ela tá intrigada, ela tá interessada. Aí ela olha de novo ali pro Bárbaro, né? E você vê que ela tá na dúvida se o que ela vai atender primeiro. Ela tá numa dúvida miserável, tá? E ela... E ela... Vai mudado, rola o dado. Não, não. Ela olha pro Souza e fala pra ele assim, senhor, se me deram alguns momentos, eu preciso tratar desse assunto. e já... Já volto pra conversar com você. Aí você vê que o Souza ficou puto, né, cara? A última pessoa que fez o Souza esperar, cara, fica puto, né? Ele olha e ele fala assim, você vai dar prioridade... Você vai dar prioridade a esse assunto ao invés do assunto da segurança da cidade? Aí... E ela... Aí ela... Você vê que ela fica assim e ela responde... Ah... O Minster não mandaria eles aqui à toa. Provavelmente é muito importante. Esse assunto diz... Respeito e segurança de todo o reino. Seu bárbaro. Kebabiu, bárbaro das X-Zero. Mas temos prioridade. E aí o... O Souza aí, ele fala assim... O reino salva ou o Dead Snow salva? Eu acho que vai ser a escolha que vocês vão ter que fazer aí. Mas... Ele dá de ombro. Vai lá. Vai. Pode ir. Eu vou esperar aqui. E aí... Ele fica num hallzinho e a Lady Aspia chama vocês pro que parece ser um... um tipo um hall. Um escritóriozinho, tá? Tem umas estantes e tudo mais. Uma mesa. Não tem lugar pra vocês sentarem, tá? Na verdade tem duas cadeiras. Mas não tem lugar pra todo mundo sentar. Tem uma cadeira dela. Ela senta atrás de uma mesinha, uma escrivaninha. Tem mais duas cadeiras pra vocês, por exemplo. E... Enfim. Alguém vai sentar? Vocês vão ficar em pé? Ela... Ela senta, abre a carta, tá? E começa a ler a parada. E aí ela... E aí ela pergunta pra vocês. Então, senhores, como posso ajudá-los? Então, é o conteúdo da carta. Mas... Precisamos de... Aço frio. Muito aço frio. E vocês são os maiores fornecedores da região. Todo armamento que vocês tiverem, realmente. Armas, flechas, pontas de pé. Sim, sim. Principalmente com a flecha. Com certa urgência. Aí ela... 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 Ela baixa um pouco a cabeça. Ela fala assim, bom... As armas não são especificamente de Dead Snows. Mas as minas... Tem boa produção desse tipo de metal. E, obviamente, os ferreiros aqui de Dead Snows, eles comercializam bastante desse tipo de metal. O que eu poderia fazer pra vocês é indicar e intermediar essa compra favorecendo o pedido de Alminster. Porém, não tenho certeza se esse é o momento certo pra fazê-lo. Aí você vê que ela dá uma... Dá uma festanejada. O que não seria o pedido de Alminster? É, ela continua. Ela fala assim, recentemente, devido aos acontecimentos, nós enviamos um pouco das tropas regulares que temos aqui. São poucas, como vocês devem imaginar. Pra ajudar os exércitos de Silver e Marches. Sempre foi uma questão militar. O fato de Dead Snows estar ou não integrada em Silver e Marches. E... Achamos que estávamos em relativa segurança. Enviamos as tropas. Depois disso, nós temos tido constantes problemas com os Orcs. Eles vêm nos ameaçando bastante. E os mercadores, as pessoas na cidade, não estão muito confortáveis com essa situação. Então, se eu disser pra eles que vocês estão indo lá pra comprar aço frio em nome da Aliança, eu acho que vai ser uma coisa ruim. Talvez se... Talvez se nós possamos fazer alguma coisa que possa mudar a opinião e amenizar a forma como essas pessoas veem a gente, talvez isso ajudaria? Sim, talvez alguma coisa que vocês estejam precisados aqui na cidade. Algo que... Alguma... Então, uma missão que vocês precisassem que fosse resolvida. Nós estamos no Norte. Sempre temos problemas aqui. Mas os comerciantes, eles não se preocupam muito com isso. Eles querem fazer lucro. E nós queremos comprar. E pra isso, eles precisam continuar existindo como cidade. E as cidades da região precisam continuar existindo. É, meu amigo. Mas, infelizmente, as pessoas têm pensamentos um pouco mais egoístas do que esse. Sim, entendo. Ela fala... Ela fala... Acredito, sinceramente, que se vocês forem diretamente até os negociantes, são dois principais ferreus aqui na cidade que vão ter essas armas com um número maior pra vocês. Eu posso indicá-los e... E realmente... Bom, eu não acho que eu estou em melhor condições pra... intermediar esse negócio. Não com eles. Algum desses comerciantes é mais confiável? Você recomenda irmos primeiro? Ah, sim. Na verdade, pelo que eu vi, pelo que o Alminster falou, eu sugiro que vocês se dirijam diretamente pro maior comerciante da região, da cidade. Uma vez que, pelo que entendi, precisarão de muitas armas, correto? Precícias. O maior número que nós pudermos levar. Ah, pois bem. sugiro que vocês se dirijam diretamente pra... pro maior ferreiro da cidade. O nome dele é... Melegoste. Melegoste. Acredito que ele possa ajudar vocês. Se não for suficiente, vocês podem conversar com o nosso camarada Grigor. Melegoste, Grigor. Os estabelecimentos ficam aqui ao norte de minha moradia. E o outro um pouco mais a leste. Bem tranquilo, tá? Alguma alguma taverna que você nos sugere para nos hospedarmos segura e honesta? vocês não vão precisar disso. Vocês podem ficar aqui em minha residência se assim o desejarem. Valeu, Dan! Kebab! Thank you! Kebab arrumou pra hoje. Já tá dormindo sob o mesmo teto. É, amigão. Hoje eu não durmo. Obrigado. muito bem. Se precisarem de alguma coisa é só avisar. Deixarei indicado para os guardas para que vocês tenham livre acesso à mansão. Muito obrigado. Você vê que a mulher ela tá meio com pressa, sabe? Não, sim. Vambora. E ela levanta acompanha vocês até a saída e aí chama lá o Souza. Best for bless. Então vai lá pra trás quando eu saio, sabe qual é? Pra deixar aquele... Ok. Ela olhou? Ela tá olhando? Ela viu, cara. Tá, beleza. De boa. Ela dá um sorrisinho de volta. Roubou pra hoje. Ok. Beleza. Só pra... Eu tô interessado ali, né? Ela tem todos os dentes? Tem, cara. Ela é bonita, velho. Você vê que o Kebab ele não perguntou se ela era bonita. O padrão dele é... É, mano. Tem dente. Ok. Tamo junto. Não, mas pelo que ele falou acho que ele não gosta muito com dente, né? É. Às vezes isso atrapalhe. É. Gosto dos dois jeitos. Gosto de jeito, melhor falando. Esse Kebab, cara. Ok. Negou parrudo, rapaz. O carinha tem presença. Tá, e aí? O que você vai fazer? Vai direto lá no Berengost? Uhum. Tá cedo, né? Vou aproveitar o dia. Tá cedo. Ok. Mestre, enquanto eu estiver andando pela cidade eu vou... Eu vou dar uma olhada, né? No movimento de submundo. Quero ver neguinho passando droga. Quero ver neguinho marcando neguinho. Quero dar uma olhada nos movimentos de... Sabe? Guardinha que fica... Roguezinho que fica de tocaia na porta da boca de fumo. Quero dar uma olhada no movimento do submundo da cidade. Do que dá pra ver. Tá. Você vê bem pouco soldado, guarda, tá? Você vê que... Gosto de lugares assim. Tem pouco... Pouco patrulhamento pela cidade e tudo mais. Bem tranquilo isso, em relação a isso. Você vê uma taverna ali, Zé. Que é um pouco mais underground, digamos assim. Nas ruas você não vê muita... Muita coisa não, tá? Pelo menos nessa primeira caminhada você não pegou nada desse tipo. Que isso, não. Toda cidade tem. Não é possível. Toda cidade tem neguinho vendendo droga, cara. Toda cidade tem, cara. Todo mundo, cara. Todo lugar nem se droga, cara. Talvez não esteja aí, cara. Ah, bom. Beleza. Tá lá no... Lá no Nordeste, ó. Tem a favelinha lá fora, né, cara? Tem isso também. É, lá que ponte. Movimento é lá fora. É, a ideia é essa, tá? Ok. Beleza. Vocês vão até o... O Beregosh. É Beregosh? Eu já esqueci o nome, maluco. O Menegosh. O Menegosh. É o Menegote. Menegote. O outro é o Grigor. Grigor eu não gostei desse nome. É... É... Legal. Vocês vão lá. O nome do estabelecimento é... Ferro, Aço e Fogo. E quando vocês chegam, cara... É... Vocês acham um pouco estranho logo de cara. Porque a mulher falou que era o maior da cidade. E... A impressão que vocês têm quando vocês entram, quando vocês chegam, é que tá bem vazio, tá? Não tem nenhum cliente, nem nada. É... Em relação a produtos, assim... Tipo, tem aqueles hacks pra armas e armaduras e tal. Tá tudo vazio, cara. Tá tudo vazio. É... Tem uma espadinha que ficou... O negócio de armadura pra deixar a armadura colocada... Não tem. E não tem ninguém no balcão pra receber vocês, tá? Tem uma campainha, Grigor? Mestre, isso. Quero ouvir. Ok. O que foi, Edurmoth? Tem uma campainha, alguma coisa, um sino... Tem uma... Algum coisa do tipo. Tem um sininho no balcão. Deixa eu rolar um listen aqui pro Malcab. Quanto que é mesmo o Malcab? É mais simples. Rolei lá, mestre. Rolei lá, mestre. Rolei lá, mestre. Tá, beleza. Eu deixo... Eu vou deixar você... Pô, segundo rol, segundo 20, hein? Eu vou deixar você rolar esse daí. Vamos até médio, vamos até médio. Vocês só parem de gastar isso antes do compadre, por favor. Eu ia rolar aqui, mas já que você rolou um 20, tá de boa. Você escuta na parte de trás da loja, né? Um barulho. Se alguém estivesse mexendo em algumas coisas, assim. Algumas coisas o quê? De metal, de madeira, comida, líquido. Madeira e pano, parece. Tá limpando? Tá guardando? Tá empilhando? Guardando, talvez. Tem movimento, assim, mesmo não tendo visto ninguém. Tem sinais de... Pegadas aqui? Tá limpo? Tem alguma evidência de... Não, tem sinal de movimento, sim, cara. Tem sim, eu, Gimbo. Só não tem ninguém mesmo, né? É. Mas aí, Dom Mofi achou um sininho lá, balançou o sino, bateu o sino, sei lá. Vou bater. Tá. Gimbo impediu. Chega um... Aí, tipo, vocês escutam barulho, né? Alguém, como se alguém tivesse largado alguma coisa e a pessoa vem andando, né? Homem, mulher? No balcão, é um homem, um humano, tá? Ele tem um cabelo... Um cabelo preto. Deve ter mais ou menos um metro e setenta, alguma coisa assim. Ele não é muito alto, ele é... Magro. E ele... Ele olha meio desconfiado, olha pra vocês assim... Bom dia, como posso ajudá-los? Eu dou uma empurrada no Lander pra ele falar, porque ele parece ser o mais convincente, é bonitão e tal. Meio elfo, pô. São os diplomatas, cara. Bom dia, meu cara. Enviemos aqui uma boa oferta de trabalho, mas não vejo muito material, não vejo muito o que está havendo. Por que o shopping está tão vazio assim? Ele dá uma coçada na cabeça e... Problemas, problemas. Muitos problemas. Sim. E... O meu problema... Me disseram que você era a pessoa certa pra responder. Perdão, gente, o nome da mulher... Ice Spear. Ice Spear. Diz que você era justamente a pessoa que eu procuro. Eu preciso... Ice Spear, eu dou vocês aqui? Sim. Eu preciso de armas. E em grande quantidade. Falou. Aí ele dá uma balançada na cabeça. É um cliente muito interessado. É... Um pouco por conta dela que eu não tenho um monte de armas aqui pra vender pra vocês. É. É. Imagina que parte o problema seja esse. Mas... E aí ele fala... É... Meu negócio tá falido. Eu não tenho mais como manter a loja. Eu tô indo embora dessa cidade maldita. Mas não tem nada em estoque? É. O que é que você precisa? Tem algumas coisas aqui ainda. Ferro frio. Ferro frio. Ferro frio? Podemos ajudar. Mas se o seu problema... Quando você fala ferro frio, cara, ele... Ele... Ele muda um pouco a... A expressão. Aí olha assim... Você disse... Vocês tinham dito um monte... Muita quantidade? De ferro frio? Sim. Todo seu estoque? Todo estoque? Ele dá uma coçada na cabeça. Possivelmente. Possivelmente. Não sei. Esperem, por favor. Não sei bem. Tudo depende do valor que conseguimos atingir. Temos um cliente em potencial. Ele é um ótimo comprador. Mas você entende que precisamos, como comerciantes e negociantes, também termos a nossa parcela de lucro no negócio. Lucro? Tranquilo. É, sim. Malkav, uma outra parada, Malkav. Você, cara, essa cara que esse maluco fez, é um pouco estranha, um pouco diferente. Não foi cara de tipo, vou lucrar em cima desses malucos. Ok. Foi uma cara de tipo, que porra é essa que tá rolando? É, ok. Entendi. Não foi uma cara de tipo, beleza, os caras vieram comprar meu estoque inteiro, vão me dar bem em cima deles. Tipo, tô vazando da cidade, vou vender o resto do meu estoque e me dei bem. Não. Não foi essa cara. O cara tá quebrando. Então o cara tá quebrando. Então, porra, tem que dar uma negociada. Talvez. Pra quê? Pra conseguir comprar mais iron. Não tô querendo meter a mão no bolso de ninguém, não, porra. Tô querendo negociar o negócio pra ficar barra barata. Não, não, não. Tranquilo, Lander. Eu entendi o que você fez. Justamente por isso que eu quis fazer esse comentário. O Malkav, ele se aproxima... É, eu também quero... É, eu não vou poder ajudá-los. É, me... Ele tá com essa cara... Ele tá com uma cara estranha, tipo... E ele pergunta, posso entender por que vocês precisam de ar sofrir em muita quantidade? Temos um bom cliente, como o meio elfo falou, mas por que você não tem mais armas? Isso me causa espanto. Você disse que é culpa da própria Ice Spear. O que houve com o seu estoque? Roubaram? Mais ou menos isso. E aí ele... E aí ele... Ele... Rola um dado aí, só pra ver. Tem aula. Deu? É, você puxou o papo. Tem algum bônus aí? Alguma habilidade? É carisma? É só pra eu ver a linha? Não, foi quatro. Pra negociação, eu posso até tentar. Esse daí é pra ver se o cara ia se... Vai, vai, Lander. Rola um dado aí, Lander. Pra ver o quanto eu vou falar pra vocês. Tá. E aí ele fala o seguinte. A cidade está uma bagunça. Desde que os orques chegaram, a gente não consegue comercializar direito. As estradas estão fechadas. As minas foram tomadas. E nosso lucro está sendo perdido. Se continuar do jeito que está, Lady Ice Spear perderá a cidade pros orques. E aí ele fala... Fiquei curioso em relação ao aço frio, porque vocês não são os primeiros a chegar aqui querendo comprar aço frio. Olha só que curioso. E quem seriam tais compradores anteriores a nós? Pois é. Não sei quanto isso vem ao caso. Hoje até, nem pouco tempo atrás, nem sabíamos que aço frio era algo importante. Ele... Isso não vem ao caso. O que importa é que por causa desse maldito aço frio, eu tomei todo esse prejuízo. Bom... Mas como assim? Qual foi o problema com aço frio especificamente? É... Uma pessoa... Parecida assim com vocês. Vieram a ver aqui, chegou de fora da cidade, pedindo grande estoque de aço frio. Fomos entregar e o estoque todo foi roubado, perdido. É... O nosso pagamento seria à vista, não faríamos o mesmo. Acho. Infelicidade. E como foi isso? Aonde foi isso? Aonde foi roubado? Bom... Ele encomendou aqui mesmo, do mesmo jeito que vocês estão fazendo, nós faríamos a entrega em Sundabar. Mas no meio do caminho, a caravana foi interceptada. Ah, mano. E se na eventual, porventura, hipótese, conseguíssemos reaver tais armas? Eram armas ou minério? Perdão, a minha curiosidade. Eram armas. E se caso conseguíssemos reaver tais armas, nos daria um desconto considerável sobre elas? Sim, claro, com certeza. Com certeza. Porque esta pode ser uma das possibilidades... obviamente temos que discutir, nosso grupo é numeroso, mas precisaríamos de mais informações de onde, de quando, como, quais condições, quem era essa pessoa, enfim, precisaríamos investigar isso. É, alguém sobreviveu ao ataque, por acaso? Houveram pessoas que poderíamos falar, saber? Não, foram todos mortos e a caravana completamente perdida. Só fiquei sabendo dias depois, uma vez que ninguém chegou ao destino. Infelicidade. O nome da pessoa que veio até aqui fazer a negociação é Kemed. Ele se apresentou como um negociante em Sundabar. É melhor o Kemed não se apresentar não, que ele pode achar que é prima ou irmão... Ficou muito parecido com o que é bagulho. É bom que ninguém esquece. E este Kemed é humano, elfo, alto, forte, por favor, nos descreva, precisamos de toda e qualquer informação. Não, não era muito alto não, mais ou menos um metro e setenta, mais ou menos da minha estatura. Mas ele era o mais forte, cabelo castanho, olhos castanhos. Usava roupas azuis, mas acho que era simplesmente a roupa do dia. Ele me deu um sinal irrisório comparado à quantidade de equipamento que eu mandei pra ele. Eu não devia ter fechado esse negócio, mas... Algum traço mais marcante? Alguma coisa que possa chamar atenção em relação a ele? Ele tinha uma cicatriz. Ah, ele faz assim, mais ou menos assim, aqui. É, nada tão usual, mas... Por alguma chance, será que alguém, nenhum de nós já viu esse cara antes, mestre? Não. Com essa descrição, não. Com essa descrição? Só se tivesse hand-out. Com essa descrição, só se tivesse hand-out. Não tem hand-out, não. Bom, se ainda estiverem interessados, eu tenho aqui meia dúzia de espadas. Querem levar, Alas? Sim. A gente prestou. Com certeza. Alguém lhe deu a referência de você procurou saber antes de fechar algum negócio desse vulto, ou simplesmente... Entregaríamos as armas em Sundabar, numa loja... Em alguém específico, é bom. A loja... Na verdade, sabiam que eles iam ter... Entregaríamos as armas em Sundabar, na loja chamada... A espada do rei. É, isso pode ser pertinente ou não, porque... Ah, Kebab? Isso é só uma armação. Você é de Sundabar, essa loja existe, tá? É uma loja que vende arma e armadura. Eu conheço um grupo. Carlos, eu conheço a loja. É uma loja importante, lá em Sundabar. É minha terra natal. Malkav se aproxima do Dormorff. Malkav se aproxima do Dormorff, bota a mão no ombro dele e fala... Dormorff, estou vendo o que você quer falar. Por favor. Mas antes... Eu até esqueci já o que eu ia falar. Foi mal, velho. Se eu estava mutado, eu não tenho como. Não, não estava mutado, mas tudo bem. Mas a quantidade que levaram, sabe descrever quanto foi? Quantas armas e flechas? Seria o suficiente para a gente precisar? Eu não fiz nenhuma flecha para eles. Mas eram cerca de... Só um segundinho que eu já te falo. Saúde. Valeu. Eram cerca de 300 espadas. Uau. Diniz, essa loja lá em Sundabar, ela é grande, assim, tipo, geralmente comercializa muita. 300 espadas é muita coisa, cara. É... É muita coisa. Não, não. A loja não é muito grande, não, ô... Kebab. Duas perguntas. Fala, Dormorff. Desculpa, cara. Eu não vi você querendo falar. Quando for assim, dá uma... Não, mas... Relaxa, relaxa. É... Quanto tempo que foi o roubo mesmo, que eu não peguei? Ele não falou. Ele não falou, não. É... Quando... Quando que ocorreu esse... Esse assalto? Ah, mais ou menos uns... Três semanas atrás. Três semanas atrás? Como é que é o terreno aqui perto? Isso aí, só tô perguntando pro mestre. Tô perguntando pra ele. Montanha, cara. O terreno no caminho. No caminho onde aconteceu o assalto. Montanha, lembra da emboscada que vocês sofreram? Tem chovido nos últimos dias? É... Normal. Não. Chove um pouco. Que época do ano é, mestre? Vocês tão no verão. Não tão no inverno, não. Tem chuva de verão. É. Sinceramente, um carregamento de 300 espadas faz um... Faz uma trilha absurda. É uma parada além da imaginação pra você seguir, cara. Nem tanto. Por causa do peso, cara. Ah... Uma carroça faz sim, velho. Sim, é. Não, uma carroça, mas se tu bota... Uma carroça bota 300 espadas. É, você bota em duas carroças, não é tão pesado assim, não, cara. Ah, 300... Não, não é um meteoro, cara. Não é um negócio. Caralho, esses espadas são espadas. Ah, primeiro, perdão meu de perguntar, mas que existia algum tipo específico? Eram espadas curtas, espadas longas? Espadas longas. Algumas curtas. Coisa... Foram duas ou três barroças. Sim. Mas aproveitamos, mandamos mais algumas outras coisas também, enfim. Sim, a rede, infelizmente. Provavelmente esses caras roubaram essas espadas pra que a gente não as comprasse ou algo do tipo, cara. Sim, pior que a gente não as comprasse ou algo do tipo, cara. Então... Eu acredito, inclusive, que talvez a loja mesmo, em Sundabar, fosse uma loja que a gente pudesse questionar. Porque talvez eles realmente tivessem o intuito de comprar, mas alguém observando o negócio tivesse cortado ali no meio do caminho. Apesar de não ser o mais provado. É uma possibilidade também. Se a gente, por acaso, foi em Sundabar... Sundabar, como é que tá? Foi... Foi tomada? Vocês vieram de Sundabar, tá? A gente veio de Sundabar, foi? É, porque aquela casa do Almeister era em Sundabar. Era em Sundabar. Sundabar é uma cidade relativamente grande aí do norte da região onde vocês estão. É, mas ela tá meio assim, né? A gente não tava conseguindo... É, lá que tinha provisões, tinha tudo, né? Sundabar tá de boa, tá? Tá de boa. Então, talvez, já sabendo do problema, algum comerciante estivesse querendo realmente comprar armas lá no Sundabar pra revender elas. É. Bom lucro. Não. Não. Isso provável. Não. Eu acho que tem mais cara de... Esse cara tá amando de... Sim. Tá amando do boss, é? E armou isso daí pra poder roubar as espadas e sumir com elas, cara. Porque ninguém compra 300 espadas assim, cara. A não ser que o cara vá equipar o exército. Ou o cara quer tirar isso do exército que a gente gostaria de equipar. É, mas... Perdão. Tem três semanas. Há quanto tempo a gente descobriu isso? Tem três semanas. Ah, vocês descobriram essa parada há uns... A gente morre com o Cold Iron. Seis dias? Só seis dias? Quantos dias foi que vocês demoraram? Eu não lembro agora qual era o tamanho da viagem até aí. Mas não era nada muito longo. Então foram as bosses. Tá, vocês descobriram mais ou menos há uns dez dias, tá lá. Então tá. Então tem mais tempo do que a gente descobriu. É cinco dias de viagem. Foi cinco dias de viagem, né? Tá. Então vocês descobriram há uns seis, sete dias. Tem um detalhe. Existe alguma coisa que impediria o exército inimigo de atacar essa cidade pra impedir e fechar essas minas de aço em vez de fazer toda essa coisa pra tentar roubar isso, Gruntar? Tipo assim, você entendeu o que eu quis dizer? Desculpa, fala de novo, fala de novo. Existe alguma coisa que impede ou protege essa cidade de ser atacada pelo exército inimigo? Porque seria mais... Tipo, seria mais fácil pra eles atacar essa cidade e fechar as minas do que fazer essa manipulação política pra tirar as espadas? Qual me parece mais óbvio? Cara, o exército inimigo destruiu o Silver Moon e destruiu a de Mar. Se eles quisessem entrar aí, eu tava aí e destruía. Mas é mais fácil roubar uma caravana do que invadir uma cidade. É, destruir o Silver Moon. O problema, talvez assim, Odurmov, pelo que você tá falando, é que tipo, é a maior contramão do cacete. Pois é, isso que eu tô tentando fácil. Tem cidade, como eu falei, é no cu do mundo. Então, sei lá. Depois que eles destruíram o Silver Moon, eu não sei nem mais o que eu tô fazendo aqui, irmão. Pra ser muito honesto. Depois que eles passaram o carreto do Silver Moon, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui mais. Gruntar, a gente tem informação de quanto tempo aquele bárbaro está na cidade? Quem está na cidade? O Sousa. Você não sabe. Faz a mínima ideia. Você nem sabe quem é, velho. Você só escutou aquela conversa. O carregamento que foi aí, ele foi da cidade toda ou foi só desse ferreiro? O Grigor, será que eu tenho lá mais? Esse cara tá falando por ele, tá? Ele tá falando por ele, né? Pelo Grigor. Ele chegou a comentar se alguém recomendou o Kemed lá pra ele? Não, ele falou que o Kemed chegou como vocês estão chegando. Chegou de boa. Como a gente. Deu um sinal pequeno, mas como ele ia entregar numa cidade, em Sunda Bar, o caralho. É, entregar em Sunda Bar, ele conhecia a loja. Deixa eu perguntar, na minha ignorância, não se usa Cold Iron normalmente? Não é uma arma tão usual? Não é muito usual. Contra demônios. Isso. Não é muito usual, tá, cara? É, ela... É só evangélico, só que curte muito. Ela normalmente custa o dobro do preço de uma escada normal. Mas assim, a única característica dela é que ela é melhor contra demônios. Mata-goblin igual, né? Mata-goblin igual, exatamente. Vai pagar o dobro pra jogar assim. Mata-goblin igual, né? Isso. Exatamente. Ah, pesa tanto. É, não tem muitas propriedades, assim, diferentes. Ela é boa contra demônios e simples assim. Não é masterwork, não é... Isso é sabido assim? Isso é público ou não, né? Mal menos, Dan. Mal menos. É, pra quem é aventureiro, talvez seja uma pessoa... Os cabais sabem, mas a pessoa do dia a dia, eu não tenho ideia. Mas eles costumam fazer em quantidade essas armas? Porque, pô, se basicamente só funciona contra demônios, imagino que a não ser que seja um lugar... Normalmente não, porque o aço não é tão comum, tá? A liga, o aço, a liga não é tão comum, tá? Então, não é toda mina que você vai descolar esse aço em quantidade. A In-Dead Snow tem isso, né? Tem, tem essa... Então, ele é um fornecedor... A cidade é uma fornecedora, uma conhecida fornecedora. É. E aí, pessoal, eu vou... Só lembrando que aço é uma liga, tá? Não é um metal. Sim, aço é uma liga também. É uma liga de aço. O Cold Iron também é... É, acho que é ferro constante. Não, e o Iron, inclusive, é ferro, não é... Ah, é verdade. O Cold Iron, é verdade. A gente tá chamando de aço. É, Cold Iron. É ferro. Tem muita gente lá no Grigor, lá, e ver se ele tem aí a quantidade que ele tiver de arma. Porque, não sei, se a gente tiver alguma coisa pra desvendar aí ainda, mesmo assim, a gente tem que resolver o problema de levar o máximo de armas lá pra... Lá pra... Ah, fugiu o nome do lugar aqui. Lá pro Helmister. Ih, vai ver se foi algum amigo do Grigor que chegou aí que encomendou essas armas. Vai aqui. A vida como ela é. Jair Rodrigo, rapaz. A vez foi o Grigor que encomendou as armas. Beleza? Bom, se o senhor quer levar as espadas, ele tem sete espadas. Sete espadas longas, já sofri. Isso tudo é o quê? Dá 10GPs? Cada uma custa 30GPs. Porra, vai sair daqui rico o cara aí. Não, compra aí o que tiver, porra. Ah. Dei no estudo. Vamos pagar? Aham. Então. Vai direto pra sacola. Talvez devamos perguntar lá no outro cara primeiro, pois como ele já não tem esse... O montante que a gente precisa, eu não sei. Tô achando um pouco caro, se vocês me entendem. Tô achando um pouco caro. É o preço normal, tá? Eu sei, eu sei. Vocês sabem que é o preço normal. Eu tô, tô. Aí ele olha assim pra vocês, eu faço um desconto. Diga. Por 200, vocês levam as sete. 200GPs. Eu ouvi 160. Eu gosto de números redondos. Eu ouvi 160, eu acho. Não, não. 170 você ouviu. 170? É. Ah, meus ouvidos estão ficando melhores agora. É, 170. Fechado. Beleza. Desconto aí o dinheiro, ele dá as sete espadas. Beleza. Isso aí, pô. O maluco tá fechando a lojinha, cara. O cara quer se livrar com o store. Tá fechando a lojinha, tá fechando o lojinha. O lojinha. Tem que fazer o pezinho mais baratinho. Eu, como sempre, não aprovo a utilização dessas ferramentas de tirar a vida alheia, cara. Tomar, tirar vantagem da situação difícil desse comerciante honesto, né? Também, também. Micro empresário, cara. Ele tá reclamando das armas, primeiro dá com a massa na cabeça dos outros quando o nego passa perto, velho. Mas a massa é uma arma de misericórdia, entendeu? Pra garantir a sobrevença dos amigos. Não deve nem ter uma martelada na cabeça. Não derrama sangue. E aí, qual vai ser? Quantas armas a gente comprou? Sete. Sete armas. Acho que o Mister vai falar assim. Porra. Porra. Vocês salvarem. Parabéns. Parabéns. Espera um homem voltando assim. Ele vai dar uma espada pra cada um de nós e vai falar. Agora vai lá e mata os gásnés de vocês. Ô, pintão. Vamos lá no Grigor. Eu pego uma dessas espadas, sabe qual é? Eu tô com a espadinha dessa aí. Tá, jóia. Achei que demorou pra alguém fazer isso. São espadas longas, não é isso? São, espada longa. Então tá, seis aqui. Eu tô anotando o total de armas que a gente comprar. A gente já tem seis. Pode anotar na ficha, Kebab. Beleza. Tá. Vocês vão no Grigor? Sim, senhor. Precisamos de ponta de flecha. Só falta três mil e oitocentas e trinta. Ponta de flecha, realmente. É o mais importante. Até porque vai ser difícil convencer alguém de chegar perto do bicho com a espada. Tá. Vocês vão em Almíster. Vocês vão no Grigor. Seguem lá mais ou menos a... A indicação. E a loja dele é bem... O nome é bem original. Armas e armaduras do Grigor. É o nome da loja. E... Essa loja tá ativa. Tá legal, tá? Ela tá ali. Não tem ninguém comprando, né? Não tem nenhum cliente. Mas vocês veem um carinha lá. É um anão, tá? Ele é um anão. De... Barba preta. Cabelo preto. Troncudo, né? E ele tá usando... Não tá usando armadura. Ele tá usando roupa do dia a dia, tá? Ele tá ajeitando uma armadura na... Na... No suporte, né? Botando ali... Expondo uma das armaduras dele. Mestre Grigor. Aí ele olha. Bom dia, bom dia, senhores. Bom dia. Como posso ajudá-los? Aventureiros. Viemos em... Em busca de... De equipamentos. E... Ah, então vieram a oportunidade de bons negócios. Perfeito. Mais certo ainda esse local aqui. Bem-vindos às armas e armaduras do Grigor. Me indicaram aqui. Fala. Mestre. Comecei a disparar para lá. Cara, eu já sei... É... Eu acho que a Zex... Não, eu saí rapidão. Eu esqueci de perguntar lá no outro maluco se o cara tinha ponta de flecha. Ele não tinha. Só tinha as espadas. Só tinha aquelas espadas. Só as espadas, né? Ele tinha vendido absolutamente tudo que ele tinha. Tá bom. É... Porta para o Grigor. Vocês foram no Grigor. Ele é um anão, tá, Zexo? Beleza. Ele vai para trás do balcão assim? Então, como posso ajudá-los? É... É... Temos uma peculiaridade. Soubemos que você é um grande fornecedor aqui de... De cold iron. De armamentos e... Monta de flecha e esse tipo de coisa. Ele dá uma coçada na barba na hora que você fala cold iron, e já coça a barba, né? Isso aqui, cara. Cold iron. Outro. É outro. Apenas, deixa eu desligar a porra do freezer que a massa botou de cerveja para gelar. Acho que é para esquecer. Parou. Chupou de bola. Precisa aí. Ele... É, eu tenho alguma coisa de cold iron aqui, sim. Alguma coisa quanto? É, eu não gostei da maneira como você falou alguma coisa. Será que... Talvez umas 400 peças? Hã? Uns 300, 400 espadas, por aí. Para quem seriam essas armas? Para um cliente muito interessado. Meio discreto em relação. O pagamento seria feito aqui. Nós pagaremos e levaríamos à vista e levaríamos o equipamento. Simples. Negócio simples, fácil e... E certo. Que estranho. Soubemos que vocês andam tendo problemas em relação a isso. Dou uma cutucada nele. Eu acho que o maior concorrente dele tomou um pau de 400 espadas na bunda, 300 espadas na bunda. Não tenho dúvida disso. Eu vou pensar que pode ser ele que armou todo o roubo também, velho. Eu falei, cara. Mas, pô, o cara é anão. Não, mas, porra, anão também rouba, porra. Se ele fosse cinza, eu acreditava. Anão também rouba, tá? É... Não sei, mas, porra... Só porque anão tem que ser lofo good agora. É... É... Ainda mais se estiver falando de grana, dinheiro, ouro, o anão é gracioso. Não, eu quero ver se esse cara vai falar que tem as espadas, cara. É só o que eu estou esperando. Consegui o carregamento de 300 espadas. Certinho, 300 espadas. Por isso que eu já soltei 400 pra não soltar, pra o cara não ficar desconfiado. 400, logo. Ele fala assim, Nós... Eu tenho algumas armas aqui, mas a maior parte das minhas armas de Cold Iron foi perdida. Como assim perdida? É... Longa, longa, longa história, e com os orcs dominando as minas, eu não tenho como produzir mais. Como alguém perde espadas de Cold Iron caíram no seu bolso? Deve ter caído na casa da sua mãe, provavelmente. Eu faço assim pra ele, assim. As espadas foram perdidas, isso é que importa. Eu tenho um número limitado de peças aqui agora. Tem quantas? O humor dele mudou, tá? Tipo, ele chegou lá, recebeu vocês, todo cordial, aí ele... Esse assunto deixou ele meio... Ele não gostou do assunto, né? Ele tá meio... O cara ainda debochou dele, né? Foi falar que caiu do bolso, né? Pô, saiu barato, mas eu tomava... Saiu barato, saiu todo na orelha dele. Saiu barato, saiu baratinho aberto. E nós agora temos aqui alguma quantidade de ouro e não vamos poder gastar porque não tens as armas, amigo? Ah, meu Deus. Ele fala assim, vocês vão precisar de mais do que ouro se quiserem sair de Death's Nose com armas de Cold Iron. Você tem uma ideia do que a gente possa precisar, meu amigo? Eu sei exatamente o que vocês têm que fazer, mas não é coisa simples. É, mas... Porque se nós sairmos com armas de Cold Iron, nós vamos perdê-las também? Mas não. Do que que você está falando? Isso é por conta de vocês. WTF? Do que que você está falando? Com licença. Não, digo. O caso é o seguinte. Nós temos três principais minas que conseguem esse tipo de metal para fazer essa liga aqui perto da cidade. São elas que nos abastecem. O problema é que os orques dominaram esses lugares. Eu consegui tirar a maior parte do metal de uma dessas minas. Que foi o que eu produzi aqui e o que eu tenho agora no estoque. Tem metal suficiente para fazer muitas outras armas nas outras duas minas. mas vocês precisariam passar pelos orques. Você tem os trabalhadores para fazer isso? Os mineradores para extrair os minérios caso consigamos limpar o caminho? O minério já foi extraído. É questão de fazer as armas. É só trazer o minério para cá, é isso? Inclusive, ele já foi beneficiado. Já está tudo em barra. Tudo certinho. Perfeito. Bom, assim esperamos que os malditos não tenham tirado. E quanto tempo vocês precisam disso feito? Ou quanto antes? Vem cá, cara. Sundabar também não é uma cidade grande para eles. Eu não me lembro se a gente perguntou ou não. Se interessava também que a gente trouxesse o minério já beneficiado também. Seria uma opção para o Mister. O Mister pediu as armas. Mas Sundabar deve ter, cara. Sundabar é um forte esse lá, cara. Muito rápido. A cidade é um forte, cara. Exatamente. Sundabar tem muito mais dinheiro do que vai ter aqui. Vai produzir lá muito mais rápido do que aqui. É isso que eu estou pensando. Sem dúvida. É uma cidade anã, cara. Eu acho que mesmo não sendo o negócio talvez a gente consiga preços menores e lá o Mister ter mais influência para conseguir até valores menores na manufatura das armas. E a gente poderia focar em comprar equipamento, comprar material. O pensamento é bom, tá? Só tem um detalhe. O Mister pediu para vocês levarem a arma direto para o forte da espada. Forte da encosta. É. Ah, não é para Sundabar. Não, não é para Sundabar. Alguma parte a gente vai ter. Mas ele tinha dado um prazo, alguma coisa. Ou foi aquele ASAP mais rápido possível. O cara falou... O anão continua. Bom, eu tenho aqui comigo cerca de 60 espadas. Opa! Uma boa quantidade. Que foi exatamente o que eu consegui tirar de uma das minas. Faz palco. Bom, é um começo, mas... Você tem noção do contingente guardando essas minas? Alguma... alguma informação? Alguém que tenha escapado? Isso você tem que perguntar para as autoridades. Eu não faço ideia de como está a questão das minas agora. Ih, não. Pô, está tranquilo. A gente está pegando... Pô, maluco aqui, ó. Está quase... Não, só se lá. Se eu limpar a pô, lá. É. Assim, galera, nunca é simples, né? Tipo assim, ninguém estava imaginando que a gente ia pegar o dinheiro, chegar ali, comprar e voltar, né? Tinha que ter o governo no caminho. Sim, sim. Se a gente convenhamos... Eu acho que se a gente conseguir uma boa parte das espadas, já é alguma coisa. Eu já acho que a gente... O seu Cold Iron vai ter função para eles aonde a gente levar, com certeza. Isso aí. Inclusive, são 60 espadas já, 67, 66 espadas. Já dá para ter um... Um grupinho bom já. Eu acho que a gente já pode levar 66 e depois voltar para cá para conseguir mais. Por quanto tempo fica de viagem? O Elmester falou para a gente levar o máximo que a gente conseguir, hein? É. A gente chega lá com 60 espadas, tipo... Não arma nem a linha de frente do exército, pô. Não, 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 não. 67. A gente já contou para o 7. Ah, beleza. Ok. Não, pô. É mais ruim. Agora mudou. Agora mudou. Mantou em mais de 10%. Agora ganhou a guerra. Matou 10 gasnets nessas espadas aí. Depende. Se você estiver na mão da Sociedade do Anel, resolveu o problema. Entendeu? É só botar as espadas na mão, você é? 70 cada uma. A gente tem dinheiro para mais de mil espadas, é isso? É isso que eu ia perguntar. Não, vocês têm 4K. A gente tem 4K de gold. Isso dá conta em escada. Se a espada custasse 30, obviamente que a gente não ia pagar 30, mas, pô, já dava mais de mil espadas. 130? Não, não é tanto, não. Cento e... Calma aí. É. É essa porra. É bom, a gente tem metade. É, pois é. Pode ser metade. É alguma coisa, por incrível que pareça. É. E não seria mais ideia a gente conseguir, se a gente não conseguir comprar todas as espadas, levar em minério o que a gente conseguiu, o que mais a gente puder, levar em minério, porque vai ter função. Com certeza, a guerra não vai terminar o próximo combate. E, meu amigo anão, você tem só espadas ou tem outra espécie de armamento de açofrimento? Ponta de flecha, pelo amor de Deus. A maior parte está em espadas, mas eu tenho aqui algumas outras armas. o que você precisa? Ponta de flecha. Um bom martelo anão me faria bem também. É, um bom martelo anão faria bem a ele também. Um só. Aí ele, de novo, com essa barba dele, ponta de flecha, ponta de flecha. Pelo que eu estou vendo vocês falarem, se eu vou precisar de muita quantidade, eu não tenho muita quantidade. Eu até conseguiria algumas, mas não muitas. O que me passou pela mente aqui? Algumas é melhor que nada. Se você tiver alguma arma, mesmo uma dessas espadas não conseguiria derreter e fazer algumas pontas de flecha para mim? Sim, claro, posso fazer. Mas você vai ter que pagar pela arma e pelas pontas de flecha. Exatamente. Não é tanto o problema. Eu olho para o grupo e falo, eu acho que uma espada em troco de Deus ter pontas de flecha eu acho válido. Não é, amigos? Uma espada. Eu tiro, eu pago do meu dinheiro. Eu acredito que uma espada deu uma boa quantidade de pontas de flecha. Eu pago do meu dinheiro. Se isso pode ser um problema para alguns, eu olho para o Dormoff. Eu pago do meu dinheiro. Não falei nada. Eu estou aqui... Não, é porque o pessoal pode estar querendo... Ah, o porra, o Mocavi, está querendo roubar do grupo. Dinheiro para a igreja não tem. Dinheiro para o hospital não tem. Para o dinheiro para a ponta de flecha ele arruma, né? É, não é só pelos 20 centavos, cara. Não, não é. E aí, vamos lá. O que eu quero saber é se a gente vai tentar resolver a treta das minas ou não. Eu acho que sim. Eu acho que... Pô, 60 espadas é muito pouco. O rastro minério está lá. Eu acho que é a maneira como a gente pode... Vamos lá. Mas, meu, o caro mestre é não, Grigor. Não me leve a mal, não me entenda a mal, mas temos toda boa intenção do mundo para resolver o problema. Mas eu acho prudente da nossa parte negociarmos logo de uma vez o preço tanto dos armamentos que obviamente estará dentro de uma tarefa e a gente recuperando o minério, como poderíamos fazer? Qual o preço que poderíamos chegar? Se vocês recuperarem esse minério, eu faço um preço melhor para vocês nas espadas. Pior que não ia ser, né? Porra. O quão melhor, meu caro? Eu sei, eu sei. O quão melhor? O quão melhor? Vamos lá. Essas primeiras 60 espadas, qual é o preço? Vamos começar conversando praticamente. Qual é o preço que poderíamos atingir? 35 moedas cada espada. Tá caro isso? Não era 30 cada espada antes? Esse é o preço normal. É a tabela griga, ó. É, a tabela griga. O cara bota 5 a mais para depois negociar. É a tabela para deixar na casa da mãe do maluco. Tá vendo quem foi mandar essa porra? Deixa eu só ver se eu entendi. Era 30. Aí a gente vai recuperar... Não era 30 porra nenhuma. Ele nunca falou o preço para vocês. 30 não. 30 era lá do outro. 30 foi o preço que nós pagamos no concorrente dele. A gente acabou de pagar 30 no concorrente. O que que a gente... Se a gente não recuperar o minério... O minério eu levo para o outro. O concorrente vai e faz a 30 para a gente, porra. Não, não, não. Mas não é isso que ele está falando. O outro está saindo da cidade, né? Sim. Vamos lá. 35. Vamos ser... Vamos ser fácil... Negócio... Vamos negociar. 35 é essa espada. Vamos lá. A gente vai conversar sobre isso. É uma grande quantidade de espada. Você sabe que o vilarejo está sob constante ataque. Vai ser difícil você sair daqui com isso tudo. Então, a gente pode chegar a um preço um pouco melhor. Acredito eu. para dar aquela coçada na barba que vocês já estão vendo que é característica. Eu acho que sim. Você tem certa razão. Dá para fazer por 32 cada espada. Mas, espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Aí eu olho para o grupo. Por que nós vamos comprar as espadas agora se nós vamos atrás de mais minério? Nós vamos fazer o que com essas espadas? Guardar no quarto da taverna? Claro que não. Por enquanto, não vamos fazer isso. Ah, ok. Estamos negociando só para saber qual é o preço que a gente chega. Vamos lá. Esse é o preço que você pode atingir nessas espadas. Se vocês quiserem levá-las aqui agora, sim. Gostei desse preço. 22 é um bom preço. Negociamos. Eu também achei. Negociando o minério que está lá. O que você pode fazer por nós? Se vocês recuperarem aquele minério lá... Cai para 18. Eu não chegaria a 18, mas dá para fazer por 22. Era 22 que você estava falando? Isso, era 22. Se trouxerem todo o minério que está lá... Todas as espadas. Se trouxerem todo o minério que está lá, eu faço por 22 cada espada. Ok. E o martelo? Vai por 22 toda, incluindo essas 60 e poucas aqui. Concorda? Você vai ganhar. Tem mais minério lá do que você vai gastar na confecção das espadas. e é uma minério que vai ficar hoje perdido para você. Ok, fez. Você vai lucrar com o material que está perdido. Aí ele olha assim, camarada não, espere só um momento aqui. Aí ele vai lá dentro, demora um pouquinho e ele volta com um martelão, velho. Aí, flex. sinistro. Travoca a mão no ombro do Dormoff e fala assim para ele, uma boa arma para derreter e virar minhas pontas de flechas. Volta com um martelão, Dormoff. Sinistro, cara. Todo decorado, cabo especial. Trabalho fino, velho. Sinistrona. Não, eu falei em tom de zoeira. Não, eu sei. Eu olho para o Malkav e falo, Malkav, o dia que você derreter uma obra de arte anã como essa para fazer ponta de flechas que Berronar me perdoe, mas eu, pessoalmente, derreterei você inteiro numa forja anã. Fique avisado. Porca viria. Ele mostra para você veja essa obra. Como você já percebeu, é uma obra-prima. É sua. Por 50 moedas. Por 50 moedas? Por 50 moedas? Sim. Uma obra-prima como essa? Cita o peso do martelo. Cita. Toma. 50 moedas. Berronar. Uma obra-prima como essa? É uma arma sinistra, cara. Trabalho anão perfeito. É uma arma sinistra, velho. Você já parou para pensar, Malkav? Quantas vidas irei salvar com esse martelo? Compra do teu dinheiro. De certo que sim. De certo que sim. A igreja... Digamos que estarei fazendo o trabalho da igreja, então... Querendo ou não, seria como se eu estivesse devolvendo dinheiro para a igreja, como eu tenho que fazer todo mês, né? Os pastores falam isso, é verdade. Compra o BMW para vender a igreja. Eu entendi. Mas, amigo anão, ainda quero aquelas pontas de flecha. Como podemos fazer? Com o metal das minas, não preciso nem... Mas eu queria levar as pontas de flecha agora comigo. Agora? É. Eu compro uma das espadas a 25, que era o preço original, você derrete e faz as pontas de flecha para mim. Quanto você cobraria pela confecção das pontas de flecha? Perfeito. É 25, então, pela espada. E a ponta de flecha, ela custa... Só um segundo. Onde é que está a porra do... Alguém sabe quanto custa um... Cara, a ponta de flecha é foda, né? Não, ele vai te dar as flechas, né? É. É. Eu não estou achando a porra do... Eu estou vendo aqui. Mas tem, tem sim. Tem preço de... Não, tem. Deve ter 20 flechas. Eu só não sei onde está. Não dá para ver, não dá para ver, não. Oi? É que tem o nome da arma, né? Mas é pena. Ele deve ter em algum lugar quanto custa... Deve ser um SP, cara. No máximo uma flecha. No máximo. Já é muito. Não, menos. É menos, cara. Eu quero saber quanto custa 20. Antigamente era uma aljava. Exatamente. Vai por grupo. Mas vamos falar assim. Na tabela do Galdor. Daria quanto? Na tabela do... Fechabim, Fechabim, meu amigo. Na tabela do Galdor. As coisas funcionam de uma maneira diferente. Diferente. É tabeleria, boleria, bota passando muito, muitos problemas ultimamente. Tudo muito caro. A situação dessa, faltando espada, quanto é que eu não ia estar custando essa espada daqui, né? No meio da negociação, você não devia me lembrar desse cara. É um mistério. Pro bem da negociação. Você não comprou nada do Galdor, você não tem o que reclamar das negociações do Galdor. Aliás, ele era o cara que só ofereceu coisas pra você. Parceiro. Comida. Eu consigo achar quanto custa 20 flechas, velho. Ele deu arma e ele deu comida, cara. Caiuso tá falando que 20 flechas custam 2 GPs. Aí, ó. Então, beleza. Então, ele falou o seguinte. Perfeito, perfeito. Então, 25 pela espada e... Só um segundo de 10. É que a mente do Anon é mais rápida do que a do Gruntar. E 25 pela espada e 15 moedas de ouro pelas flechas. fechando em 35. Ótimo. Não, não, não. Achamos em 35. Quarenta boedas. É, mas essas flechas são de ouro? Eu pensei que fosse de aço frio. Aço frio, exatamente. Se fossem de ouro, seriam 320. Que isso? Não, mas essas flechas estão muito caras. Eu pago aqui, ó. Em dinheiro. Pago em cash. Aqui, ó. Aí eu pego passar conta. Vamos embora logo, homem. Tá aqui, ó. Trinta boedas. Meu Deus. Trinta boedas pra gente fechar o negócio. Uma, duas, três, quatro... Não, 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 amigo. Você não tá entendendo. Só a espada custa 35. Muito obrigado. É... Mestre Gigor, tem mais flechas para mim? Também vou querer uma aljava. Quinze moedas, não é isso? Quanto que ele falou? É quarenta tudo? Quarenta tudo. Aí eu pego as moedinhas do prêmio. Caga tudo. As duas escladas... Se você quer agora, é isso aí. Setenta pelas duas aljavas. O que que você me diz? Setenta e cinco e tá feito. Isso, isso. Duas, uma minha e uma... Setenta e cinco tá feito. Aí... Setenta e cinco tá feito. Quero matar a duas vezes. Volta daqui a duas horas que eu tô com as flechas prontas pra vocês. Maravilhão. Beleza. Mas o cara é bom, velho. Você é expressa ainda. É, o bicho é bom, velho. Mas o tablet tá assim... Pim, 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 já sai. Ok. Só que agora o cara perdeu... Tá, e não tem duas espadas a menos, tá? A gente fazia duas espadas. Acho que é beleza. Então deu trinta e cinco. Deve estar com as flechinhas lá guardadas, as cabeças de flecha. É... Setenta e cinco, né? Isso. Eu... Eu devo anotar o meu martelo mais três ou gruntar? Pode botar aí. Martelo... Obra-prima... De aço frio. Beto, tira... É... Trinta e cinco do teu, eu tiro quarenta aqui. Caralho... Caralho... Eu tô pagando com o meu dinheiro. Pois é, eu não tô achando... Eu também vou pagando com o meu dinheiro. O meu tá anotado aqui no tesouro meu. É porque vocês não anotam. Caralho... Eu tô anotado. Eu ganhei cento e sessenta da recompensa dada pelo Bruno, que eu não sei quem é, e o Elmcer deu mais duzentos pra gente. Porra, acreditei feio agora aqui. Ai... Quem que é esse Bruno, mestre? Bruno? Caralho... Bruno... Não sei quem é Bruno, meu. O Elmcer... O Dritz pagou vocês uma primeira vez. Bruno. Tem um Bruno aí com duzentos GP, eu não sei quem esse Bruno te pagou, não, cara. Deve ser o Bruenor, cara. Bruno, velho. Brunin. É o Brunin. Se é fim de jogo, o cara consome a anota Bruno ao invés de Bruenor. Eu não sei quem te pagou e pelo quê que você fez pra gente pagar esse dinheiro. Ó, é um GP ao Java, página 150, que o Uso tá falando ali, mestre. Puta, velho. Mestre. Não, é porque eu acreditei que eram as duas GPs. Mas então faz o seguinte, custa... Trinta e cinco, trinta e oito, trinta e oito... Faz por setenta moedas, então. Tá, então... Só eu ganho cinco moedas aqui, pronto. Isso. Ele fez de graça. Isso aí, fez de graça. Ele vendeu as espadas sem desconto. É que é uma tabela enorme na página 150, até vi ela, mas eu fiquei com preguiça de olhar e ter que ver. Tá bem. Não, beleza, beleza. Eu tiro as trinta e cinco moedas, deixo ali em cima da mesa, junto com as moedas do Gimbor, empurro pra ele assim, isso aqui. Caralho. Eu que não ando mais pra encarar esses gasnets sem arma de gás frio. Tá logo no início. Boa, galera, aí. Voltei a comer carne. Ok. Vamos lá. Hã? Para tudo. Como? Porra, caralho, arranquei o fedeço aqui, ó. Caralho. Gosto de sangue de novo. Porra, voltei a comer carne. Caralho. Gostou? Gostou? Não. Tá dando pra caralho. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. É... Ok. Ele... Ele fala. Voltei daqui a duas horas que eu tô com as flechas prontas pra vocês. Obrigado. Beleza. E aí? O que que vocês vão fazer agora? Eu quero ir na bocada. Quero ir na bocada, pegar a informação sobre o roubo das 300 espadas e sobre as minas. Beleza. E o resto da galera? As minas de minério. As minas comestíveis e o Malkab vai ver outra hora. Sim, sim. Vocês vão junto? Vai só o Malkab? Qual é? Cara, eu não manjo dessa quebrada aí, não. Só se o Malkab quiser um help lá. Eu quero o Lander comigo. Carisma, bonitão. Meu elfo. Chamariz. Corre menos do que eu. Você tem que pensar. Que é a parte mais importante, né? Você tem que pensar. Meus personagens todos têm essa vantagem, cara. O Speedious Retreat tá aqui já esperando pra você. Tá decorado aí, teletransporte? Importante, cara. É, agora. Quando decora, sei todos. É pra isso mesmo. Sempre eu pego o spell assim. Cara, você só tem cinco. Vai pegar um spell que não usa nunca mais. Eu vou usar na hora certa. Quando eu usar, vai ser bem usado. Exatamente. Fazer que nem aquele filho da puta, né? Tipo, duas caras. Porra, agora o bicho vai pegar a gente. Aí eu vou pegar a flechada da dona perna do Lander. Corre agora, quero ver. É igual aquele mago do... Aquele espanhol lá que conta o negócio que, porra, ele tinha um bárbaro. Tu já viu esse vídeo que ele desmontou lá? Tá bom, velho. A gente acabou demonstrando a live, cara. É muito bom aquele vídeo. É o que eu falei. Exatamente. Eu ia fazer a mesma coisa que aquele mago. O que o mago faz? Dá teletransporte. Vai mitar. O mago vai mitar, cara. Tá, vamos lá. Depois a gente conversa. Depois a gente bate papo. É... Ô, Beholder. Só uma parada. Oi. O teu martelo, cara, é... Em termos de jogo, mais um de dano, tá? Ah, não tem mais um de acerto, não? Não. Droga. Mais um de dano. É... Vamos lá. É... Tem um tweet do Tatu Guitar e do Kebab, cara. No meio... No intervalo eu vou... No intervalo. E o Lord Scope mandou outro agora do martelo. Vamos jogar só mais um pouco aí e a gente faz o intervalo. É... Vai o Malcávio e o Lander estão nas quebradas. O resto da galera vai pra onde? É só isso que eu preciso saber. Taverna. Brunthar, tem mais algum lugar aí que... Tipo assim, ok. Eu vou ver se tem alguma loja menor aí que essas duas são as maiores pra compra de Iron. É... De Cold Iron. Mas eu vou ver se tem alguma loja menorzinha aí que tem algo... Sei lá, 10 espadas, porra. É meu? Ah... 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 Entendi. Pode ser. Vai que é. Tá. É... Ok. Vamos dar uma resumida. Kebab, é o seguinte, velho. Você até encontra. Eles têm outras armas e tal. Mas não tem Cold Iron, tá? É. Então, fala pra ele. Soca. E aí? Jogar estresse. Ainda não começa a rir, né? É assim mesmo. Porra, eu tenho que mostrar, né, velho? Agora tá, então vamos lá. Já que tá todo mundo rindo, ele vai falar... Pô, what the fuck? É por causa do meme do tatu de barra. Ai, ai. Mas ela tem dente e tem... Então, quando o Diniz te convidou pra jogar na estrela, ele não falou que tinha esses negócios, não, né, cara? Não te avisou disso, não. Imagina. Essa parte, não. Não, não. Ai, Deus. Tá aí, então. É, ok. Então, não tem, tá, Kebab? É, ok. Vamos lá. O resto da galera vai pra onde? Pô, posso se perguntar? Não tem nada, tipo assim. O cara não acha uma lança lá, uma parada assim, diferente, mas parada fica encalhada, né, cara? Tá, é... Ok, você encontra alguma coisinha, tá? Vai, vai lá. Tem mais dúvida. Na verdade, tem mais uma loja de arma, mas você vê que é assim, é meio que um armazém, vamos supor, e o cara tem, junto com outras coisas que ele vende, ele tem algumas armas. E aí ele tem lá... Tá, vamos lá, já que você tá... É, rola aí, pô. Vamos lá. Ele tem uma... Uma Halber de Cold Iron. E ele tem também uma cimitarra de Cold Iron. Aí, ó, beleza. É isso aí. Beleza. Eu compro lá e junto aí com as armas do grupo. Eu compro lá, a cimitarra custa 50 GPs e a Halber custa 40 GPs. É isso mesmo? É, o... Não, sem desconto. É o preço normal do Cold Iron. Aí, eu falo de desconto lá, ver se o cara faz desconto alguma coisa aí. Ele faz? Ah, o Júnior... Dá 90 GPs, 10%... Ele faz por 80, vai, as duas. Beleza. Estou, 80 lá. Quem tá com o dinheiro do grupo aí, como é que é? Compras pessoais com o dinheiro do grupo. Estou vendo, estou vendo a volta do pé desse guerreiro. Ele foi sozinho, como é que agora ele tá perguntando? Ele tá olhando pra quem? É, foi sozinho, cara. Com quem tá o dinheiro do grupo? Na hora de pagar, eu fico só imaginando assim, o cara botando a mão na arma embaixo da mesa, falando assim, caralho, esse cara é maluco, essa porra é maluco. O cara vira assim, e aí, quem vai pagar então? Aí, eu falo assim, deu ruim. Eu vou achar que o Negão tá querendo roubar a loja. E aí, vai pagar, vai comprar, não vai? Vai pagar o dinheiro do grupo? Comprar, com certeza eu vou comprar. Mas eu vou levar... É, tipo assim, eu digo, eu tô com o meu dinheiro, depois eu pego lá com o grupo lá, eu acerto. Tá bom. Anota aí, desconta do dinheiro. Beleza. Uma cimitarra e uma rouba. Beleza. Tá, então vamos lá. Azequiel e Ilander, o Malcav e Ilander, vocês vão no gueto lá, né? Ainda não. Ainda não? Tá. Ainda não. Me fala o que vocês vão fazer então. Eu vou me disfarçar. Vai usar o Boticário agora? Esquece o Kit, que o Ilander também tem. Kit Boticário. Vou entrar no submundo assim, de cara lavada. Porra, claro que eu vou me disfarçar, cara. Kit Boticário. Tá, então vamos lá, vocês vão voltar lá na mansão da Ice Spear. Mas tu vai se disfarçar de quê, cara? Onde é que vocês vão fazer esse disfarço? É, Grunda? Ué, pra onde o grupo vai? Eu não sei, eu tô perguntando de saber. Eu estava na mansão dela. Se ela falou que nós temos um livre passo lá, eu vou em algum lugar lá, eu vou fazer o meu... Faz um tempo que eu tô perguntando pra vocês. Eu vou sair da casa da mulher disfarçada, os que eram vão falar, quem que você é? É, assim, né? Como é que você entrou aqui, cara? Como é que você entrou aqui? É, na casa dela veio sinistro. Exatamente, o que eu tô falando. Tu vai se disfarçar de quem vai sair de lá? Cara, olha esse kebab calzeiro. Olha a mensagem do kebab calzeiro. Ô, meu irmão, sabe qual é o problema? Eu só tenho 75GP aqui, é o que o kebab tem, pode ser esse valor? Cara de pau, motherfucker. Tá bom, cara, pode ser isso aí. Tá sem nenhum dinheiro, é isso? Caralho, você abriu a bolsa e falou pro cara assim, meu irmão, tudo que eu tenho, ó, tá tudo aí, ó. É isso? Quem nunca, quem nunca falou um 2,50 pode ser? Tá bom. Ele olhou pra aquele cara assim e falou assim, é... Ele vende, ele vende. Você tá sem nada agora, zero moedas. É isso? Zero moedas. Tomara que o cara da guarda não pare ele perguntando pelo visto dele, caralho. Porque ele, pô, e aí, apagou o visto de entrada na cidade? É que o visto é baratinho, custa uma moeda de ouro, mas se você não tiver... Uma moeda de ouro por quilo do maluco, né? Não, de boa, vamo lá. Cês vão pra onde? Eu preciso saber pra onde cês vão pra gente tocar o jogo aqui. Vamo lá, vamo lá. Eu quero, assim, eu quero fazer meu disfarce aonde der, mestre. Eu quero pegar um bequinho. Eu quero fazer um negócio bem simples, tá? Eu só quero dar uma mudada no meu tom de pele e... Cara, deixa eu só, 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 deixa eu só... Eu quero botar um bigodão, assim, só pra dar uma disfarçada. Pra passar pó no rosto e botar um batom, é isso. Não, batom não, batom não precisa. É só dar uma escurecida na minha pele, parecer que eu sou um cara mais bronzeado e tal, e botar um bigodão, assim, pra dar uma disfarçada. Não, não, isso também não, não, isso aí não. Momento check-t. Tá, tudo bem. Não, de boa, dá pra tu fazer, cara. Tem vários... É simples, é simples, sem grandes expulsões. É, sem problema, de boa, cara. Eu vejo a habilidade dele se maquiando, eu, porra, eu boto... Eu, porra, começo a fazer um disfarce também, só pra não ser reconhecido lá dele. Pra não passar essa vergonha. Eu olho pra ele, assim, e falo... Sabemos que você é o charlatão aqui, você tá mais acostumado do que eu a fazer isso. Vai, se pinta aí, boneca. Charla o quê? Que dia que você tá falando? Um tatu cheiro o outro. Eu conheço gente da tua laia. Realmente, eu não... Você... Minha laia? Que minha laia? Que minha laia? Esquece que em outro lugar eu sou nobre. E passando kit com mobilidade, né? Tipo, porra, eu não sou, não sou nada, porra. Não sei não, isso aqui, vou puxar isso aqui. Vai ser o pião da corte, talvez. O cara, o meu elfo, saiu da parada como um anão, né? Só rola aí, só rola o desgaze de vocês pra eu ver. Vamos ver, vamos ver. Pra ver como é que vai sair esse show de horrores aí. Oh! Malcabi, sem querer, cortou o pau fora, fez mudança de sexo, né, cara? Se disfarçou direitinho. Eu tô igual aquele extraveco que eu, porra, fazia lá naquele, porra, no carnaval. Tô igualzinho, aquela coisa que a gente passava de... Ah, eu tô que nem um pirata, tô moreno com o bigodão, assim. Vou até botar uma bandana agora, homenagem ao Intermeio, botar uma bandana, pá. Virei um pirata. Agora que eu tô vendo Black Sails, eu tô empolgado com os pirata. Beleza. Tá, vocês se disfarçam, hein? Eu só tô vendo o pessoal gastar os 20. Só tô vendo o pessoal gastar os 20. Caraca, meu segundo 20 hoje, cara, com coisa fútil. Tranquilo, cara, vocês se disfarçam, de boa. Tão disfarçados. Bom, e aí, vamos? Let's go. Let's go não, né? Vocês vão. Não, vocês vão. Eu vou ficar tomando... Vocês estão todos esfarçados, o resto da galera andando atrás de vocês. Trumboa e Gimbo, vamos visitar as tavernas. Na verdade, o Mokav atravessou a gente na rua, e a gente perguntou pra ele, você viu o nosso companheiro, o Mokav, por aí? O Mokav tá bem diferente. O Mokav tá completamente diferente mesmo. Eu tiro em 6, tá foda, eu não tô conseguindo tirar mais do que isso, de jeito nenhum, caralho, apodrecido, o que que houve comigo? Mokav quebrou os dentes e se disfarçou de mulher do kebab. O resto da galera vai pra onde? Sério, pessoal, diz aí. Taverna. Taverna, vai perceber. Taverna, tá bom. Seguei com eles. Taverna boa ou taverna meia boa? Só pra eu saber. Tá pagando? É o Mokav. É o Mokav. É o que você tá pagando, então é taverna boa. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Lander e Mokav, vocês saem da cidade ali, na verdade, pelo norte, tem uma passagem, é pra fora da cidade. É, tem uma favela em Mokav. Tem uma passagem pra fora, e aí pegam ali pra direita. É um emaranhado de barracos, de casas, tá, todas pequenas, e, é, é uma favelinha mesmo, literalmente, tá, uma favelinha literalmente. Beleza, vocês vão pra lá, vocês vão procurar o que aí? Aí, cara, tem todo tipo de coisa, tá, que vocês percebem, que são, é, casinhas, assim, de pessoas que, é, tão a mais na cidade, não tem espaço lá dentro, sobraram pra ir. É, é normal. Tem um, é, tem um outro comér, uma favela, velho. É, tem aquele, é, exatamente, uma favelinha, tem aquele comérciozinho, de, de coisinhas que o cara consome, as coisas mais baratas, mas nada de loja, só aquelas vendinhas mesmo. Exatamente isso, tá. Boca de fundo. E assim, Malcábio, você vê, tem submundo aí, tá. Claro. Tem, tem algum, um botequinho, alguma birosca aí, pra gente parar e tomar um gole? Tem, cara, tem uma, uma birosca até relativamente grande, se chama Wanda House, a casa do Wanda. Wanda House. É. É uma, uma taverna, cara. Ela fica ali no, no nove. Não é o nove no mapa? É uma, é uma casa velha, uma das maiores, inclusive, da região aí, tá. Bom, eu acho que é um bom lugar pra começar, mas não. Sim, sim. É, o que buscas aqui, a princípio? Eu acho que talvez informações, até sobre o que tá acontecendo, mas, informações sobre as 300 espadas, e informações sobre as minas, e os orcs. Só isso. Quero ver o que a galera aqui tem, porque os almofadinhos aqui, de dentro das muralhas, eles... Com certeza, até porque qualquer mineiro que trabalhava lá na região, tá aqui fora. É, vai estar bebendo aqui. da cidade. Isso aí. Ok. Bom lugar pra começar, eu acho. Tá. Chego e peço, bebida ou uma cerveja, pronto. Beleza. Uma cerveja para duas gargantas. Vou tentar falar que nem, que nem marinheiro. Duas cervejas para, duas gargantas, cansadas, de viagem. A minha tá só seca mesmo. Ela não foi pra lugar nenhum. Dá uma risada, dá uma empurrada nele. É um carinha que serve vocês, tá? Ele traz a cerveja lá. Vocês estão no balcão ou mesmo? Balcão, balcão. Beleza. Vai no balcão, carinha que tá no balcão, vai lá, bota a cerveja pra vocês. Dou aquela olhada lá, na biróisca lá, no Vanderhouse. Parece nome de... Stripperhouse, mas tudo bem. É... Na verdade... Red Light ainda por cima, Chico. É, é. É Vandar. 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 Na verdade é uma mulher, cara. É mulher. É casa da Vandar. É, mas vocês não viram ainda não. Até que o próprio é o contrário, né, rapaz? É... É... É complicado. O... Serve vocês lá, tá? O movimento é o seguinte, cara. Tem algumas pessoas, mas não muitas. Tá realmente vazia a taverna, tá? De dia. Deve ser mais ou menos duas horas da tarde, tá? Duas horas da tarde, é, vai estar vazio. Vocês estão com fome. O cara pergunta se vocês querem comer alguma coisa. Qual é o prato do dia aqui? Marujo. Pão e queijo. Pode descer aí o especial da casa. Beleza. Especial de pão duro com queijo mofado. Ele coloca lá pra vocês. Deve arder o dedo. Deve arder a língua. Ele coloca lá pra vocês e... Bota a cerveja. A cerveja é... É uma merda. Uma merda. O ponto tá duro e o queijo tá bofado. Tudo uma droga. Que bosta. Eu finge o que eu tô comendo. Eu dou um... todo o meu desgaste. É, é. Wander, teste de constituição pra ver se você vomita. Eu aguento. Sacanagem, sacanagem. Todo isso. Todo isso. Desceito de constituição. Só vai. Eu vou pegar um pedaço do pão assim, vou dar uma girada, ver um lugar que tá menos mofado, vou dar uma mordida sim, vou fingir que tô com a boca cheia. E aproveitando, Marujo, ouvimos que estão tendo problemas com orcs aqui na cidade. É verdade isso? Estamos preocupados com a nossa segurança? Muitos, muitos problemas com os orcs. Ah, mas o maldito vem por onde, hein? Tudo quanto é lugar. Eles dominaram aí a região. Não sei como ainda não invadiram a cidade toda. Que engraçado. Realmente, não faz muito sentido. Você deu a normal essa cidade aqui do corpo. Ah, acho que o muro da cidade dá uma espantada neles, né? Bem, irmão, e vocês que estão fora da cidade aqui fazem como quando eles chegam? Corre lá pra dentro. É, mas eu vou te falar, viu? Mas eles não atacaram diretamente aqui a cidade. Pelo que eu sei, eles atacaram as minas e as fazendas. Minas? Ouvimos falar dessas minas. Tá, sim. Estão abandonadas agora, certo? Não. Como assim abandonadas? Bom, depois que os orcs atacaram lá, realmente não tem mais ninguém trabalhando, né? Não tem como. Não sei que eles, os malditos, estejam usando o lugar, mas há sinal de um contingente grande ou algo assim dominando a região ali perto? Ah, não sei direito. Mas aonde que são essas minas? É perto daqui? Sim, sim, é perto. Seguindo o leste aqui, vocês chegam lá. Quanto tempo, mais ou menos? Aqui lá? A pé ou a cavalo? Não, não. A pé. Foi mal. Foi de paposa. Pausei, pausei. Pausei pra ele. Inspiração. Vou dar uma inspiração pra ele. Essa foi foda. Inspiração pro lado. Anota aí. Anota aí. É... Ah, duas horas vocês estão lá. Dois horas, duas horas e meia, mais ou menos. Mas as minas são perto, perto uma da outra? Elas são distantes. Tem uma maior menor? Ah, não. Mais ou menos perto. Tem uma maior que seria a principal ali. Onde fica, junto com a... Não só as minas, mas todo o beneficiamento do... Dos minérios que são recolhidos. E tem algumas minas em volta. São ao todo um complexo de cinco minas. Todas uma pertinho da outra. 15 minutos, 20 minutos de caminhada. Vocês estão à perna? Eu venho do Muncy, não sou tão acostumado com esse negócio de minas. Que tipo de minério eles extraem dessas minas? Ah, todo tipo de minério. Tem de tudo por ali. Tem até algumas que o pessoal consegue achar ouro. Ouro? Opa. É. Minas de ouro abandonadas? Não, esses orcs, é o óleo pro lado. Esses orcs devem estar aprontando alguma por lá. É, provavelmente. Desde que eles fiquem por lá, por mim não faz pena. Mas sabe qual é o problema, amigo? É se eles estiverem fazendo armas. Orcs já são perigosos, desarmados. Bem armados é pior ainda. É mesmo? Você conhece alguém aqui na região? Que seja lá, das minas que trabalha aí, que normalmente vem aqui comer com você, beber com você? Ah, mais ou menos. O pessoal que trabalha bastante não costuma vir tanto aqui. Mas agora não tem ninguém trabalhando lá, na verdade. Mas pra que que o desgraçado passa a vida trabalhando na mina se não for pra beber ou comer? Uma boa cerveja e uma boa comida como essa? Aí eu faço... Eu olho assim, meio assim, eu acho que é por isso que ele não... O cara riu um pouco e aí ele balança a cabeça e dá de onda. Faço o bridge com o Hollander. Porque eu fico preocupado, eu ouvi dizer na nossa chegada aqui que tinham roubado um carregamento de espadas. Trezentas espadas sumiram. Vixe, trezentas espadas? Você não soube disso? Não, não tô sabendo disso não. Eu escutei o pessoal falando que as estradas estavam perigosas por causa dos orques, mas eu não fiquei sabendo desse roubo aí, não. Mas deixa eu te perguntar, meu amigo, eu esqueci, eu não perguntei. Qual a sua graça? Ah. Ô, meu nome é Olento. 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 Os pais têm uma maneira engraçada de não mostrar carinho. Mas, Olento, voltando ao que estávamos falando, quem é o cara que sabe de tudo, que tem as informações e até sabe assim, um produto, alguma coisinha assim diferente pra aliviar esse estresse do dia a dia, sabe? Além da cervejinha nossa. Olha, rapaz, sempre tem um pessoal aí que vende algumas coisas, né? Você sabe que isso tudo é ilegal, né? Sim, 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 sim. Mas eu não iria usar aqui, então eu acho que enquanto estivesse no Rio, eu acho que no Rio e o Wesley's não... Não, não queremos nada é ilegal. Queremos só coisas legais, coisas bem legais. Bem legal, é. Pois bem. Então, é... E... Mas diga, diga, diga. Perdão. Rola um dado aí. É esse, gente. Eu tô quase mandando os outros rolando pra mim que tá fora. aí... Porra, deu 18, cara. Deu 18, cara. Sacanagem, aí. Roubaram o meu 1 na queda. Porra, espelhou aquele dado ali, cara. Não, ele deu 4 ainda. Deu 4. É porque espelhou o dado, ele tá considerando o 4 do ladinho. É, não. Ele roubou esse 18 aí. Aí ele olha assim, sabe o que que é? Com esse movimento todo que tá tendo por aqui, ou... E essa parada estranha, o pessoal não tem vindo muito por aqui, não. É, né? É. E quem é o cara que sabe das fofocas? É um cara meio assim, que manda nesses esquemas. Tem como indicar a gente, alguém que possa levar a gente lá pros caras? Porque a gente precisa, assim, conversar, saber de como é que estão as situações aí, porque pro comércio é muito interessante saber das informações, com todo comerciante que ganha dinheiro com isso. Quem é o cara da guilda aí, dos ladrões da cidade que comanda o negócio, esse movimento aí, esse tipo de coisa? Mas não tem guilda de ladrão aqui na cidade, não, cara. Você vai ter uma guilda estabelecida? Como assim? Você tá interessado em montar uma, é isso? Não, nada. Acho que o meu amigo já bebeu cerveja demais aqui. Eu dou um abraço nele. Você já bebeu cerveja demais? Esse cara aqui... Eu quero saber as boas informações que eles não contam pros estrangeiros normalmente. Mas quem quer saber isso, cara? Se nós quiséssemos fazer negócios, bons negócios com as pessoas da cidade aqui, quem é que você me recomendaria procurar? Que tipo de negócio? Negócios lucrativos para ambas as partes. É, mas é... Basicamente, o que nos interessa hoje, ele parece ser um cara legal. O que você diz? A gente tá atrás de... de... ferro frio. Porra, tem gente pagando muito bem e a gente tá querendo levar porque... a gente tá com carregamento e... a cidade, armamento mesmo, que é o que a gente normalmente compra aqui, os caras estão a zero. Aí o cara faz assim, ele fala assim, bom, ferro frio, aqui você não vai achar, cara, é com o pessoal lá dentro da cidade. Tem que ir no Grigor ou então no... Qual era o nome do outro maluco? Esqueci o nome do maluco. Beregoz? Beregoz. É. Grigor e Beregoz são os maiores ali para vender isso para vocês. É. Então é tudo na mão dos caras mesmo, né? É, não. Por aqui você não vai encontrar nada desse tipo. Eu dou aquela olhada geral assim no local, ver se tem alguém flagrando a gente, ver se tem alguém olhando. Tem não, cara. Não? Não. E agora que eu estou vendo as mensagens assim, cadê você, porra? Eu falei, quem é que está mandando essa mensagem para mim? Quem será, né, velho? O Grigor, mensagenzinha, ainda bem que você ligou, cara, porque, porra, mensagenzinha que só no que eu estava não ia correr. Viu agora a mensagem, né? Tudo bem. É, agora que ele fez. Tá, vamos lá. O que vocês querem mais aí, cara? Tem alguém que... Só para a gente tocar aqui que senão a galera vai dormir. É, pois é. Eu só quero saber... É, mas é um cara que tiver essas informações. É, alguém, algum malaco, cara. Esse é o dono da taverna. O dono da taverna é meio isento disso. Ele sabe, mas ele não se mete. Eu queria só que ele me indicasse, mas o cara é meio... Ele não se meteu com a parada, porque... Tem alguém com... Com cara de banqueiro do bicho, ou tem alguém passando droga. É, era isso que... Tem um maluco no fundo da taverna dormindo em cima da mesa. E tem dois caras batendo papo numa outra mesa, tá? Mas é isso que vocês estão vendo aí agora. A gente senta para a mesa do lado só para se ligar para ver qual é o papo dos caras. Tá. Vamos ali bebendo e conversando e ouvindo o papo do cara. É isso aí. Vamos pegar nossas coisas e mudar para a mesa do lado. Tá, beleza. Vocês vão lá, os caras estão falando de... da situação da cidade. Que está muito complicado, porque os orcs estão em volta de todo lugar. E o primo dele que trabalhava nas fazendas morreu num ataque de orcs e que não estava mais seguro ficar em Dead Snows. É. Mas não está inseguro ficar em lugar nenhum. Bom, basicamente é isso. Então esse cara daí eu acho que não vai ajudar muita gente não. Eu vou entrar na conversa desses caras. Eles falam que está difícil, não sei o que. Ok? Bem, Matt, estou preocupado. Estamos aqui de passagem pela cidade e estamos começando a ouvir esses relatos. Realmente é muito preocupante. Ih, amigo, se está de passagem vai embora logo. Pô, estou preocupado com isso. É, está feio aqui. Estamos pensando em fazer alguns negócios aqui. Acabamos de ouvir aqui chegando na cidade que parece que alguns dias atrás roubaram o carregamento de 300 espadas. Poxa, os orcs devem estar armados até os dentes. Ah, com certeza eles estão. Vocês ouviram alguma coisa disso? Não. O que a gente sabe é que a Lady Ice Spear emprestou o exército da cidade lá para Silver Marches para lutar na guerra e agora a gente ficou aqui desprotegido. Poxa vida. O pessoal está passando problemas aí. E se eu quiser algum lugar para me hospedar aqui na cidade? Onde vocês me recomendam? Ele olha para você assim de cima a baixo. Eu acho melhor você ficar lá dentro da cidade. Eu recomendo você ir no 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 Rosenhammer Martelo e Rosa Rosa e Martelo. É a melhor taverna da cidade. Rosenhammer. Muito bom. Me parece que esses caras estão falando a verdade ou estão me enganando? Me parece que estão falando a verdade, cara. Beleza. Vou pegar minhas coisas, vou levantar, vou pagar a conta e vamos nessa. Quanto que fica essa conta aí, mestre? Ah, 10 SPs. 10 SP é 1 GP? É isso? É essa conversão? Não, SP é 1 de prata. É 1 APP. Não, mas 10 SPs. 100 SPs é 1 GP, não é isso? Isso. Ah, é? Era isso que eu estava em mente. 10 SPs é 1 APP e 10PPs são 1 GP. Ok. Estou anotando aqui. Eu paguei a conta toda e vamos embora. Beleza. Vamos lá. O resto da galera foi para a taverna, Bebeu, vocês querem fazer alguma coisa específica na taverna. Vocês foram, vocês estão na rosa e martelo, tá? Rose & Hammer, é o nome da taverna que vocês foram melhor lá. É, eu combino é com o meu martelo novo, boa. É, beleza. É o mesmo lugar que a gente está indo agora, né? Bebeu. Não, a gente vai dormir na casa da mulher lá para o malcado. É, esse tipo, não, 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 não. Só o bebê, não vou cá. Se não, o quebabe não vai poder, o quebabe não vai ser. Se for só beber. Gimbal já está... Fulano em cima das dedos. Gimbal já está, já está doidão. Mas mesmo assim, vou ter alguém com... Como está o clima da instalagem? Normal? Não, cara, não está normal. Você vê que a galera está meio assim. Esse horário não tem muita gente na taverna, não, tá? Tem um pessoal lá que foi lá para almoçar, tipo isso, para comer, mas não tem ninguém bebendo e enchendo a cara. Tem. É, você. Tem gente grande. Nosso amigo com o seu pequeno problema com o álcool. Mas com o almoço, alguém comendo assim, para a refeição na instalagem? Tem, tem, tem gente comendo. Algum papo se destaca na multidão? Alguma coisa, o assunto assim, a gente consegue pescar? O assunto que você pesca é, tipo, fodeu o Bahia. Estamos na merda. Fala alguma coisa dessa tropa de bárbaros que estão, foram se reunir? Não fala nada, ninguém sabe, não. Não. O papo é, os orques estão cercando a gente. Aí você escuta que as minas já foram dominadas, as fazendas estão sendo atacadas. Essa história não é estranha. É, o modo desoperante é sempre o mesmo, mas isso é meio que normal, né? Será que o fim vai ver se eu continuei a esmer? Foi norte. Será? He worked? He worked. Olha, o Souza já está aqui. Segunda chance, o Souza já está aí, mano. O Souza já está aqui. Se chegar o... o Bruno, não, não, chega o... Aí eu brindo com o Dormoff a nossa saúde. A nossa saúde. Tá, e aí? Deu duas horas depois, se vocês quiserem pegar a ponta de flecha, está pronto, tá? Então vamos embora. O relógio de solar... O Grigor, ele fala assim para vocês, olha só, vocês vão entrar nessa, nessa empreitada para pegar o minério lá? Os flashes estão aqui. A menos que... que existam ali cem ou mais inimigos, eu acho que dá para... Eu não sei a fazer quantos inimigos estão por lá. Presta atenção, como funciona. A gente vai tentar descobrir. Presta atenção, como funciona. Tem uma mina principal, é a maior da região, ela é anexa ao centro de beneficiamento, onde a gente transforma os minérios em aço, enfim. Pelo que eu entendo, pelo que eu escutei, esse local está completamente tomado pelos orques. O lado bom é que vocês não precisam chegar lá. Lá, eu já peguei tudo que eu tinha de lá. Existem outras quatro minas na região. Duas delas possuem o aço frio, que acabou ficando preso e está perdido por lá. Aí ele puxa um papel, na verdade ele puxa um papel, tem um mapinha da região, mais ou menos assim. Meio tosco, mas dá para vocês terem a ideia de como funciona. No meio, tem essa mina maior, com esse centro de beneficiamento. E assim, a esquerda tem três minas e a direita tem mais uma. E aí ele aponta no mapa, ele mostra. o minério está nessa aqui da direita e aqui na subsequente à grande mina. Eu não fiz mapa dessa porra, tá? Mas imaginem aí. Ok. Beleza. É, perdi para imaginar. Vocês precisariam ir até essa mina da direita e essa terceira mina da direita para a esquerda, digamos assim. A do meio à grande, onde está a maior parte dos órgãos, vocês não precisam ir lá. Nem nas outras, obviamente. Oh, mas que beleza. O metal está guardado onde? É fácil achar o profundo na mina? Então, o metal estava prestes a ser trazido para cá. Mas, infelizmente, enfim. Ele deve estar, se os orques não roubou, deve estar dentro da mina em caixas. para a gente, isso é mole. A partir do momento que a gente chegar, eu só estou falando com ele. A partir do momento que a gente chegar do lado das barras, é só abrir a sacola e começar A gente não precisa se incomodar com como a gente vai carregar isso. Você falou isso na frente dele? Não. Tá. Ele fala assim, vocês vão precisar de carroça provavelmente pra trazer o metal. Não se incomode por isso. Nosso problema não é isso. A gente vai dar o jeito pra trazer o material. Nosso problema não é com carroça. Nosso problema é que nossos cavalos, eles acabam ficando vivos. Acontece muito com a gente. Não é que você ia pegar oportunidade pra ver se arrumava os cavalos pra gente, só pra gente perder, só pra dar mais uma oportunidade pra eu gruntar mais tempo. É, pra cair uma montanha no meu pé e eu ficar manco de novo. Ah é, você tá manco, né, cara? Tá manco, ele já não lembrava mais disso, mas... Não, eu lembrei, eu falei aqui, ficar manco de novo. Minha orelha já regenerou. Ele... ele... ele regenerou. Ele... ele fala assim, vocês não tem nenhum cavalo? Como é que vocês chegaram aqui? Porra, eu já ouviu falar de perna. Tivemos um pequeno acidente com os cavalos. Na verdade vocês tem dois cavalos aí, né? Eu sugiro que vocês façam esse trabalho a cavalo. Se precisarem fugir... Os cavalos normalmente são rápidos. Você teria aí alguns cavalos sobrando que a gente pudesse pegar emprestado e devolver junto com... Emprestado é sempre complicado, né, Rui? Temos tanto interesse quanto você no sucesso desta missão. Pois bem, mas vai que vai emprestado e o sucesso não é tão sucesso assim, esse emprestado... Você já viu, né? É. É que pra ganhar dinheiro você tem que investir dinheiro. Quer fazer rir, né? Quer rir? Fazer rir... Quer rir, tem que fazer rir. Até onde eu sei, quem tá precisando mesmo dessas armas são vocês. A cidade tá quase falhando. A verdade é essa. Vocês estão com menos da metade do efetivo da guarda que vocês deveriam ter. Vocês mandaram todos pra salvar seu Grimão. Mas agora vocês estão numa situação deveras complicada. Você vai ter a chance de botar a mão em uma verdadeira fortuna. e talvez conseguir fazer uma vida num lugar bem melhor. Então eu acho que tudo que você puder ajudar na gente... Você é um moleque, se acha que eu tenho alguma coisa a ver, com o exército ir pra Silver Moon. Toma essa bronquinha. Por mim o exército tava todo aqui esmagando essas porras desses orques. Mas na cabeça desses idiotas é melhor mandar o exército pra longe. De qualquer maneira, emprestar cavalo pra vocês é algo que vocês não vão conseguir com esse velho anão aqui. É porque o pessoal já sabe o que acontece quando nossos cavalos usam NPCs. Mais um motivo pra eu não emprestar cavalo nenhum pra vocês. O que é foda, viu? Olha como espalha. É o barato, cabalho. Oi? É, não, mas eu não tava nem falando do cavalo. Eu tava falando... O kebab tá perto, né? Tá todo mundo lá na zona. Não, eu não tô, eu tô. Eu tô quieto aqui porque eu não sou. Não, vocês foram. Foi todo mundo. Vai. Eu vou te falar uma coisa. Eu chego perto do kebab. Eu tô achando que a gente levou uma furada com esse negócio aí no final das fases. Eu chego perto do kebab e falo assim mais baixo. Eu acho que você poderia jogar uma ideia naquela sua amiga lá no casarão, nos cavalos. Por um momento eu pensei que o Azex ia pedir pro kebab e tentar seduzir o anão, velho. Pode ser. Cavalo na quinta edição tá mais barato, 50 moedas só agora. Pô, tu tava cobrando 75. Não, não, 75. Ah, eu falei. O que que é draft, Ross? Draft. Draft é aquele vídeo. De carga. Tornou barato aí, ó. Pra vocês. Dini, tipo assim, eu faço sinal de positivo, assim, pro MoCave e dou ideia pra galera aí pra gente resolver logo o gastão e tentar lá barganhar com a Lady lá, com a senhora. É, eu acho que a gente pode até pedir algum auxílio pra ela. Visto que a gente vai ajudar a cidade como um todo, né? Exatamente. A gente vai conseguir desobstruir a mina. Sabe quem que tem cavalo nessa altura do campeonato? O Sousa. Ele virou NPC. É verdade. O Sousa tá cheio de cavalo. Tem cavalo há muito tempo, ó. Não morre há muito tempo um cavalo na mão do Sousa. Certeza. 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 Não interagir não. Ela tem os cavalos lá pra emprestar. Ela empresta o cavalo pra vocês. Beleza. Porra. Eu quero interagir com a mulher ali, mas de beleza. Não, eu quero adiantar aqui porque senão a galera vai dormir. É... É... Tá. Mas a gente vai voltar com a carroça. Não. É que eu quero um cavalo a mais, é isso. Eu quero um pra cada um do grupo. São cinco cavalos. Beleza. Mas é que o... Mas é que o cara... Aí o cara questiona. Mas vocês tem dois cavalos? Ah. É que esperamos trazer uma carga volumosa desta missão. Ah... Seria melhor ter cavalos extras para poder revezar ao longo da viagem de volta. Mas agora... Sério. Off... Off game. Qual foi? A gente tá precisando de cavalos a mais pra poder correr de volta o caminho todo para reparar, é isso? Não. Ou é pra vender dois cavalos? Cara... Quando a gente matar os goblins, os orcs, ou whatever, a gente não vai ter que trazer esses lingotes de metal pra cá? Sim. A gente tem uma bag of holding. A gente tem bag of holding. A gente tem bag of holding, cara. Ah, ok, ok. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido que a gente tem uma bag of holding. Eu também não lembrava nada. Foi, foi. Por isso que eu falei... Ah, então três cavalos servem. Hein, Grunda? Eu vou lá no processo de cavalo, não. Eu vou lá no processo de cavalo, não. Eu vou explicar que a gente quer ajudar a cidade, que a gente soube que os orcs estão muito próximos ali a cidade, estão atrapalhando as minas e que a gente quer ir lá resolver esse problema. Você falou isso, né? Sim. Aí, o guarda, ele fica preocupado, ele fala assim, olha, toma muito cuidado, tá? Os orcs, eles meio que dominaram essa região toda. Onde que vocês vão especificamente? São quantos orcs? São quantos orcs? A gente vai na mina e nós ptô lá. Qual é a mina? Nós não sabemos quantos orcs. Ninguém sabe. Como é que eles vão saber quantos orcs tem? O... Aquele bárbaro que você tava na cidade agora há pouco, ele tava tentando ser contratado pra limpar esses orcs? Sim. Pelo que ouvimos, sim. Ele já foi contratado? Pô, a gente começou a conversar com a Nassana, então. Fala de novo. Ele já foi contratado? Não tenho certeza. Fechou o negócio? Lady Issa Spear saiu junto com eles. Ah, maldição. Maldição desses NPCs que sempre vão embora juntos, sempre deixa a gente sem saber o que a gente tá fazendo. Eles conversaram e depois saíram todos juntos. Não tenho certeza pra onde foram. Amigos, um bárbaro, desmiolado, inconsequente. Não é tão bom quanto nós. Eles são bárbaros. Mas eu sei lá, viu? Fazem barbaridades. Mas ela trocou aí o guerreirão, negão aí. Alunos, já perdeu. Que é bárbaro, já é. Já chamou a gente pra dormir no casarão, amigo, tá? Pode ficar tranquilo. É, você dorme no casarão e ela dorme na barraca do bárbaro. Não, você acha? Fica aqui tranqu... Já que é. Tô sentindo que você gosta demais desse bárbaro aí. Eu gosto demais, é de ouro. Eu acho que já ficamos tempo demais aqui nessa cidade. O ouro, né? Vamo lá. E aí? Não tem nem droga. O que que vocês vão fazer? O cara empresta os cavalos, tá? Ele falou pra vocês tomarem... Ah, vambora, vambora. Matar os bichos, velho. Seja que os deus nets quiserem, velho. Ou não. Partiu. Partiu. Vocês que sabem. Hashtag partiu. Tá. Vocês vão fazer algum outro preparativo? Vocês estão indo pra enfrentar os orques no mesmo dia que vocês chegaram, tá? Ninguém parou, descansou, dormiu nem nada, tá? O b-rolder tá manco, só pra... E eu tô sem magia, não tô? Tá. Tá sem magia. Não, então não é hoje, é amanhã. É, tudo bem. Vou descansar hoje. Long rest. Tá. Long rest, eu acho, tá, galera? Quer dar uma renovada? Não, claro. Se vocês quiserem, a gente faz aquele intervalo agora, rapidão. Beleza. Bom dia a dia. Recarregado. Pra ser sincero, por mim eu toco, mas eu acho que dá pra fazer um intervalo agora, bem rápido. Que eu converso com a galera, mostro o Twitter e tudo mais. Beleza. Preciso mostrar o Twitter, não. Tá, então intervalinho e depois a gente volta com a segunda parte do... Valeu. Do jogo. Boa noite.